A presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a violação dos direitos humanos diante da situação de insegurança e desorganização imposta às comunidades durante os treinamentos e as simulações de evacuação decorrentes do aumento dos riscos de rompimento de barragens no Estado. Matéria recebida e designação do relator. Esta presidência também designa a deputada Andréa Jesus como relatora da visita ocorrida em 22 de 5 de 2019 no município do Cerro, na comunidade quilombola de Queimados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. nós vamos convidar para fazer parte da nossa mesa o doutor Hélder Magno da Silva, que é procurador regional dos direitos do cidadão da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais. Podemos vir para cá e depois os outros permanecem, mas podem vir para cá, para frente. Antônio Lopes de Carvalho Filho, que é defensor público, coordenador do Núcleo de Vulneráveis em Situação de Crise, representando a Carolina Morichita Mota Ferreira, defessora pública. A Maria Tereza Viana de Freitas Coruja, a Teca, que é do movimento, coordenação do movimento pelas Águas da Serra em Minas, a Movissan, o movimento Movissan. Glória Regina, Glória Regina Oliva Perpétua, agricultora da comunidade André de Mato Dentro, em Santa Bárbara. Obrigada. Rogério Souza Reis, líder comunitário em Barão de Cocás. Podemos vir para cá também, para não ficar tanto, as mulheres também podem vir para equilibrar o gênero aqui na composição da mesa. Flávia Aline Melo Ferreira dos Santos, que é integrante do movimento Contra a Barragem de Rejeitos. O professor e secretário de Cultura de Barão de Cocás, Rafael Augusto Gomes. Nós queremos justificar a ausência, em virtude de um incidente doméstico, da senhora Ana Eduarda Moraes Almeida Magalhães, que é do subcomitê de bacias hidrográficas Águas da Moeda. Na qualidade de autora desse requerimento, que deu origem a esta audiência, as considerações iniciais vão ser breves, porque é mais importante do que a gente fazer as constatações, principalmente após a nossa visita, que não foi oficial, mas nós tivemos uma visita lá em Barão de Cocás. E eu queria aqui parabenizar as lideranças que estão aqui, percorreram as ruas conosco, visitaram famílias na quinta-feira passada. O pessoal do UMAN também esteve acompanhando essa visita conosco, semana passada. E nós estamos fazendo um pedido de requerimento para ser aprovado amanhã na Comissão de Direitos Humanos, que é uma visita oficial da Assembleia, junto com outros deputados, inclusive que já fizeram pronunciamento nesta casa sobre a situação, a dor e o drama das famílias que estão em Barão de Cocás e a ausência desrespeitosa da Vale em acompanhar essas famílias. Ou seja, nós acompanhamos de perto, vimos a realidade, ouvimos os clamores do povo lá de Barão de Cocás. O nosso abraço, inclusive, ao padre Zé Antônio, que também nos recebeu lá. Mas o que a gente está colocando nessa audiência pública é não só chamar a atenção para esse drama que todo mundo vem acompanhando pela televisão, e é muito diferente acompanhar isso pela televisão e estar lá com as pessoas que vêm sofrendo, todo esse abandono e essa situação de drama durante esse tempo todo. E a gente sabe que já teve audiência pública lá, já teve manifestação. No fundo, nós estamos propondo uma visita no sentido de acompanhar mesmo as famílias, de estar com o poder público local também, para ouvi-los, de forma oficial da Assembleia, e a gente fazer pressão, que é uma das formas que nós temos, um mecanismo que nós temos de pressionar a empresa para, no mínimo, dar informações claras, transparentes e corretas para as famílias, no mínimo, manter uma comunicação com o gestor local à altura de não omitir nenhum tipo de informação que coloque mais em risco a vida das pessoas, ouvindo o relato daquelas também que estão ao longo do rio, não só do rio São João, mas dos outros três rios, inclusive a bacia do rio Doce também, que deve sofrer com mais esse crime ambiental, mas de como é que a gente pode concretamente intervir junto a todos os mecanismos de controle de órgãos do Estado, mas com apoio também do gestor local, da igreja, dos movimentos sociais, o MAM, o MAB, o MOVSAN, tantos movimentos que já estiveram nessa casa, não só com o drama de Mariana e Brumadinho, e agora com o Barão de Cocais. Então, nesse sentido, a gente está aqui mais uma vez, na Comissão de Direitos Humanos, recebeu muitos pedidos de visita, nós recebemos aqui na Assembleia, e a gente quer somar com os movimentos, com as organizações que já estão também atuando lá em Barão de Cocais, no sentido de fortalecer nossa luta e no sentido de fortalecer a nossa incidência lá. Então, um abraço também ao pessoal do MAM, que acompanhou a gente, e o pessoal também da igreja local. Foi uma visita, não foi oficial, por isso que a gente pretende fazer essa visita oficial com mais parlamentares. A doutora Hélder Magno, acabou de chegar. Doutora Hélder, já está presente? Já. Ah, não, chegou, foi o André. É, desculpa aí, nós só... Aqui, o André Sperling Prado, não é isso? Promotor de... Somos quase da mesma instituição, o Ministério Público é um, o Ministério Público Federal e Estadual aqui presente, mas eu sou o doutor André Sperling. Ok. Então, o doutor André Sperling Prado, que é promotor de justiça, coordenador de inclusão e mobilização social, SIMOS, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada também pela presença. Nós vamos, então, depois de tecer as minhas... Nós temos coro suficiente, o deputado Betão e a deputada Andréa de Jesus também estão aqui. A gente, além dos nossos requerimentos para essa audiência, os demais requerimentos que surgirem desse debate, nós temos condição de aprová-los, nós temos coro suficiente para isso. Mas, antes de a gente definir aqui, talvez no meio da nossa audiência, em função da ausência ou presença, a gente pode suspender a fase de debate e aprovar. É melhor aprovar agora, não? Esse da visita, pode ser? Então, vamos lá? Só para aprovar esse requerimento, depois a gente dá sequência à nossa audiência. Então, passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e votação de requerimentos. Vamos lá. Passo a presidência para o deputado Betão. O requerimento é da minha autoria e da coautora Andréa de Jesus. Só para o requerimento da deputada Leninha e da deputada Andréa de Jesus, que seja realizada, visita aos arredores da barragem sul superior, Minagongo, Soco, e às margens do Rio São João, no município de Barão de Cocais, para apurar possíveis violações aos direitos humanos da Vale em relação aos atingidos diretos e indiretos. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra para a presidência, deputada Leninha. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado Betão ou ao deputado Andréa para as considerações iniciais. O deputado Betão vai fazer depois, a deputada Andréa de Jesus depois também. Então, nós vamos, então, passar para a fase de ouvir nossos convidados. Nós pensamos em até... Nós temos... Só confirmar a nossa lista de convidados. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós temos oito convidados. É importante, além dos convidados falarem, a gente também abrir para as pessoas que vieram. Então, se são oito, a gente tem dez minutos para cada convidado. Quando estiver faltando um minuto, eu aviso vocês sobre o tempo que está esgotado para a gente também ouvir as pessoas que aqui vieram. Então, eu gostaria, então, de passar a palavra. Eu vou fazer uma intercalar. Homem e mulher, para a gente poder equilibrar daqui. Eu vou passar a palavra, então, para a Flávia, para dar início ao nosso debate. Ela é integrante do movimento contra a barragem de rejeitos. Dez minutos, Flávia. Quando estiver faltando um minuto, eu aviso aqui que já está chegando a sua fase final. Boa noite, já. Pertence ao município de Raposos, faço parte do movimento contra a barragem de rejeitos no município desde 2007, 2006, 2007, quando a gente foi surpreendido pela tentativa de licenciamento da Minapolo. Então, desde então, a gente vem a essa luta, lutando contra essa vale, e cada dia que passa, parece que nós ficamos mais impotentes, e a sensação que a gente tem é que a vale quer passar por cima e não está preocupada se é só peixe, se é só rio, se é só gente agora que ela mata, não, ela quer acabar com as cidades. A gente teve uma audiência pública no dia 23 agora, em Raposos, onde a gente vem solicitando da Vale, não só da Vale, mas como da Anglo Gold também, que nos forneça os dados técnicos, os dados oficiais, e é muito difícil. Hoje, nós temos mais de 20 barragens de rejeitos no alto do Rio das Velhas, todas vão cair em Raposos, descendo o rio. Dessas barragens da Vale, quatro já estão em situação de nível 2 ou 3, e os dados, igual teve a simulação em Raposos, os dados não conferem, porque falam no número X de pessoas atingidas, quando, na verdade, não é só as pessoas que estão às margens do rio que vai ser atingida, é a cidade inteira. São as 16 mil habitantes que tem lá hoje. Aí, uma prova é aqui, a estimativa de população impactada. Aqui fala 2.300 pessoas. Aí é que fala que, em uma hora, a barragem mais próxima da gente é B3 e B4, que é de macacos, depois tem Forquilha 1 e Forquilha 2, e Vargem Grande também não aparece aqui nesses dados da Vale. Fala que não atinge em uma hora, mas, no próprio Dumbrake da Vale, fala que a B3 e a B4, para atingir o município de Raposos, são 56 minutos. Então, todos os documentos que a gente tem acesso, a gente encontra essas inconsistências da empresa. A empresa não fala a verdade, não deixa a gente ter acesso. A gente, quando vai questioná-la, ele sempre dá uma desculpa, falando que não, que está normal, que está sob controle, que, em Raposos, por exemplo, como a gente não faz parte da área de autossalvamento, que eles estariam fazendo um favor para Raposos. Agora, eu queria saber que favor esse cavalo está fazendo, querendo destruir a minha cidade, querendo acabar com o Rio das Velhas, que é o rio que abastece mais de 70% de Belo Horizonte, mais 40% da região metropolitana. Que favor é esse que a Vale está fazendo para a gente, avisando que ela está ali para poder matar a gente? E vem acontecendo, desde então, quando essas níveis de barragens subiram para nível 2 e 3, nossa cidade foi simplesmente infestada de funcionários da Vale. A cidade está parecendo, não sei se é um circo, se é um carnaval. Durante o horário comercial, temos vários pontos de encontro com funcionários da Vale, durante o horário comercial. das 6 horas da tarde, esses pontos simplesmente fecham, desarmam as barracas e vão embora. Tem um ponto fixo no centro da cidade, ao lado da Igreja Matriz, que, por coincidência, é a primeira de Minas Gerais. Lá tem um ponto 24 horas. Mas você vai conversar com os funcionários, eles não sabem por que está ali. Se você pergunta alguma coisa, eles não sabem te informar. Ficam as caminhonetes rodando a cidade em alta velocidade o tempo todo. Não fica somente no ponto estipulado de que seria dela sair em locomoção pela cidade. São seis sirenes, que, de vez em quando, acontecem alguns acidentes, igual aconteceu semana passada. Não sei por que a sirene disparou com um ônibus chegando de Belo Horizonte, cheio de trabalhadores. Então, você imagina a sensação que foi de susto para todo mundo que estava ali presente no momento, sem saber o que ia fazer. Se corria, se não corria, uma criança entrou em estado de choque e a cidade toda hoje pintada, o chão da cidade toda pintada de vermelho. Ou, sabe, a gente está cruzando a cidade, a gente está ali numa área que a gente está falando, essa área aqui é a sua área de risco, aqui você está correndo o risco de morrer. Então, a gente está sem dormir. Eu, por exemplo, estou sem dormir porque não sei que horas que essa sirene vai disparar ou não. Eu saio para trabalhar, não tenho sossego de saber se vou voltar, se minhas filhas vão estar em casa em segurança, se vou conseguir acessá-las. É uma sensação de total impotência. A gente não saber o que fazer e para onde ir. Porque, se a gente vai conversar com a Vale, a gente não tem a verdade da empresa. Se a gente vai conversar na prefeitura, a prefeitura fala que a Vale está fazendo um favor para a gente, que, se a gente for questionar, falar alguma coisa, a Vale simplesmente vai pegar tudo e vai embora. Só que ela não está fazendo um favor. Isso é obrigação da empresa. A gente não pediu para morar sobre mais de 20 barragens de rejeito. A gente está no território há 329 anos e vem sofrendo desde então com a mineração e dessa forma predatória, sem perguntar à população o que a gente quer, se a gente queria sirene, se a gente queria o chão pintado de vermelho. O mesmo ocorre com a Angogold, que está a menos de 5 quilômetros da nossa cidade, do centro da nossa cidade. São três barragens, uma delas é a calcinados, que é essa aqui, que é a extração de ouro. Ela é altamente contaminada. Eu posso pedir um favor? Senhores promotores e procurador, nós estamos falando aqui, quer dizer, a Flávia, compartilhando uma situação de muito sofrimento. Eu sei que estamos todos sobrecarregados, mas olhar para essa mesa e ver só no momento a deputada atenta ao que a Flávia está dizendo diante da violência que está acontecendo, eu estou pedindo encarecidamente que, nesses momentos, que essas pessoas, que vocês prestem atenção. A gente consegue fazer mais de uma coisa. Aqui, enquanto ela fala, estou olhando a barragem, inclusive, na área do celular. Aliás, eu estive na audiência pública onde foram relatados esses assuntos, em Raposo. Então, nenhum deles que você fala, está sendo falado agora para mim, é novidade. Mas vamos continuar. Então, essa é a barragem de calcinados, que é a da extração de ouro. É uma barragem altamente contaminada por acênico e cianureto. A gente sabe que essa barragem, ela conseguiu, sim, o laudo técnico agora em março, mas, pelos dados que a gente tem de outubro de 2018, essa barragem está no nível 1.2, abaixo do nível de segurança. Como que, de repente, agora, em março, ela subiu para o nível 5? Subiu para o nível 1.5? E a gente vem questionando em reuniões que a gente já teve através da Câmara Municipal para a Anglo Gold. Na audiência pública do dia 23, a gente solicitou isso de novo. E foram vários pedidos que a empresa mostrasse essa documentação. Toda vez que a gente pede, ela só manda o laudo com o técnico atestando a segurança da barragem. Mas a gente quer os documentos, a gente quer os dados técnicos para poder saber o que aconteceu. Como que, de 1.2 subiu para 1.5, teve intervenção nessa barragem? Qual que foi? Porque ela não está inativa. é uma barragem de mais de 40 anos. E que, se ela estourar, a gente não vai morrer só pela lama, não. A gente vai morrer pelo gás que vai gerar por ela. Porque é o mesmo gás que Hitler usou para matar os judeus. Aí a gente pergunta a ela o que é feito para poder neutralizar esse gás. Ela simplesmente fala que está tudo certo, que está sem problema, que o sol ajuda a neutralizar. e a desculpa no dia da audiência foi que a gente está preocupada demais com essa barragem, porque se tem alimento, tem. Por que que na barragem a gente está preocupado com a barragem? Essa aqui é a outra barragem também da Angogote, que fica acima da outra, a Rapapunha. Dizem que estão desativadas. É uma barragem também que deve ter em torno de 80 anos já, que foi uma das primeiras. falam que está inativa, mas, pela foto aqui, a gente consegue ver que está tendo uma movimentação. Eles falam que é água de chuva, mas, em um período seco, essa movimentação aqui, ou seja, ela está em atividade. E é por isso que a gente questiona tanto a Angogote de querer a documentação e ela foge da responsabilidade dela de nos entregar, de nos passar. Então, assim, os nossos direitos básicos, que é o direito à informação, acesso à documentação, de ambas as empresas, a gente não tem na cidade, nem pelas empresas, nem pelo poder público, que deveria estar fazendo esse papel pela gente. Nós não temos. Há várias solicitações através da Câmara, para o Ministério Público, mas, infelizmente, essa documentação não chega na Casa Legislativa e não chega até nós, moradores, que estamos, há esse tempo todo, tentando lutar. E o pior de tudo foi saber, no dia da audiência, a gente, preocupado com as barragens, preocupado com a situação, no que a gente está vivendo, a gente não saber que horas que ela vai disparar, ter que ficar com uma mala pronta, sem saber para onde a gente vai correr de novo. Saber que eles estão preocupados é com a Apolo, porque eles falaram que a gente não precisava preocupar, porque a Apolo vem aí, só que tem uma cidade no caminho. E, se a gente parou a Vale uma vez, ela pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para parar ela de novo, porque isso tem que chegar no fim. Se, para ela, 300 mortes não foi o suficiente, vai ser 16 mil moradores que vai falar com ela de novo. Não, aqui não, você não vai expulsar a gente do nosso território, como ela está fazendo em Barão de Cocais hoje, como está ficando provado o que ela está fazendo em Brumadinho. Então, nós estamos aqui unidos, viemos pedir ajuda, queremos ter acesso a essa documentação, queremos que os deputados vá ao nosso favor, que vocês são a nossa voz, porque o que a gente vem sofrendo lá não tem sido fácil. E eu falo agora como pessoa, como Flávia. eles tentam nos desmoralizar perante a sociedade. Isso é uma coisa muito grave, porque, quando a gente ataca a Vale, a gente ataca a empresa, a gente não ataca os funcionários. Aí eles tentam, de todas as formas, tentar nos prejudicar. E isso é um problema, porque eu não sou sozinha, eu sou um grupo, tenho uma família e já passei por algumas situações bem contrangedoras e perigosas. o que eu venho pedir é isso e que nesse simulado que teve da Vale que seja refeito isso, veja a verdade, porque teve um simulado num domingo onde todo mundo está dentro de casa, a maioria dos moradores resolveu sair da cidade e não ter que participar disso. Fala que atingiu um número X de pessoas, mas não teve nem 10% da população participando dos simulados. Nos pontos de encontro que falaram que ia ter veículos que pudessem fazer a rota de fuga, não teve. E como que vai fazer uma rota de fuga numa área que a gente só tem uma ponte, só tem uma saída? Por onde que esses ônibus vão passar? Teve o helicóptero, o helicóptero fez pouso numa área que vai ser inundada, que é um campo de futebol à margem do Velhas. Então, assim, fazer aquilo tudo que foi feito, a gente passar por aquele horror daquela sirene durante meia hora para as coisas ficarem só no papel para ela falar que fez, é muito fácil, a gente quer uma coisa na prática do que realmente a gente ia para fazer. E a mesma coisa da Angogold, que as sirenes da Angogold são fixas, porque a gente está na área de autossalvamento, que são cerca de cinco quilômetros. No documento, para vocês terem noção da gravidade da Angogold perante a cidade, no primeiro drum break da Angogold, não constava a cidade de Raposos. A gente não estava lá. Falava que ficava a sete quilômetros de Nova Lima, a vinte e oito quilômetros de Belo Horizonte, mas cadê Raposos que está abaixo? A gente não constava. e depois que fomos questionados na reunião o porquê que Raposos não estava, ele falou que foi um erro de digitação, um erro de digitação bem proposital. Aí, agora, no próximo drum break consta Raposos, a gente está na área de autossalvamento, temos sirenes fixas, e, mesmo assim, eles estão falando que essa barragem que está a cinco quilômetros demora uma hora para chegar na nossa cidade, uma hora e quatro minutos. Como assim? Eles devem estar achando que a gente realmente tem algum problema de compreensão em Raposos, ou eles acham que a gente não tem competência para poder entender? Um minuto, Flávia. Então, o que eu venho pedir é isso, e principalmente os dados técnicos dessas barragens, que a gente precisa saber o que está sendo feito com esse cianureto, com esse acênico, a gente precisa saber por que o nível da barragem subiu de 1,2 para 1,5, e que sejam tomadas medidas, e que a gente não quer de novo essa sirene da Angogode tocando a cada dois meses na nossa cabeça, e nem como foi o simulado da Angogode. O simulado da Angogode, para vocês terem ideia, na cidade, são sirenes fixas, são as torres fixas. Foi uma semana de sirene tocando, nove horas da manhã, quinze horas da tarde, cada dia, um ponto da cidade tocava, no último dia que disparou todas. Então, vocês imaginem, durante uma semana, você ficar escutando sirene disparando na parte da manhã e na parte da tarde. Esse é o terror que nós estamos vivendo. Essa lama não é invisível, essa lama é visível e o impacto dela está em todos nós, moradores da cidade. Obrigada, Flávia. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora também o líder comunitário lá de Barão de Cocais, o Rogério Souza Reis, também que nos recebeu lá. Muito obrigada. Acompanhou a gente durante a nossa ida lá em Barão de Cocais. Eu que agradeço, Leninha, pelo... Eu que agradeço vocês por estar convidando a gente aqui hoje que a gente está passando uma situação muito difícil lá em Barão de Cocais, não é diferente da que ela está passando lá em Raposo. Desde o dia 8 de fevereiro, quando acionou o nível da barragem do Gongosoco, que foi retirada as pessoas do socorro, piteira, tabuleiro e Gongosoco, nós também, os moradores de Barão de Cocais, tivemos que sair de nossas casas ribeirinhos. E ela, a Vale, ela aplicou um terror em Barão. O mesmo terror que ela está aplicando em outras cidades, ela está aplicando em Barão. Coisas que eu não tinha ouvido ainda em outras situações. O que ela falou é o que está acontecendo em Barão de Cocais. O que acontece? Muitas pessoas que moram no socorro não acreditam no rompimento dessa barragem. Eles acham, e eu também acho, que tem outros interesses nessas terras. Eles chutaram as pessoas do socorro. Eu achei que eu estava sozinho, que eu estava ficando doido. a glória, a teca, é que me deu uma força, senão eu não estaria aqui hoje. As pessoas que foram tiradas do socorro, piteiro e tabuleiro, estão vivendo uma situação de R$ 400,00 que a Vale deu para eles agora. Deu um dinheiro emergencial e agora estão vivendo com R$ 400,00. Pessoas que viviam lá, que eu convivia com eles, que tinham uma plantação, tinham uma galinha, tinham uma coisa para ajudar no sustento. Isso não é vida. Tem gente lá que não tinha problema de alcoolismo e está tendo. Foi curado dessa doença e voltou a fazer as mesmas coisas. Eu estou muito preocupado, eu não sou uma criança, eu estou preocupado não só com o Barão, em condições que esse país nosso vai com essa situação. Eu penso aos promotores públicos, que é nossa voz, e vocês, deputados, que olhem por nós. Porque eu sou um simples cidadão. Entendeu? Mas eu estou muito agradecido de ter essa voz aqui, hoje, para relatar isso que a Vale está fazendo com nós em Barão de Cocais. E pelo relato de outras cidades, ela está fazendo a mesma coisa. E ela tem outros interesses. entrando no terreno das pessoas sem pedir licença. Esse acionamento, às duas horas da madrugada, com ônibus colocado na porta, pessoas saindo correndo, quebrando as pernas, não pôde tirar nada de suas casas. Até hoje, tem gente que não voltou nas casas deles para pegar os seus pertences. E eles deram dinheiro emergencial lá e achando que está tudo bem. as questões dos ribeirinhos. Eu, como ribeirinho e morador de Barão de Cocais, o que acontece? A gente acaba adoecendo, porque você fica naquilo, vai romper. Mesmo acreditando que eles têm outras intenções, a gente fica naquela, será que isso é verdade? O que tem lá em cima que isso vai chegar e que vai devastar essa cidade? Eu não posso falar com meus vizinhos, com as pessoas de Barão, que eu não acredito, porque, se eles ficarem na rota da lama e morrem, eu sou um também dos responsáveis. Por isso que eu peço vocês que investigam qual que é a verdadeira intenção da Vale. Ela não chamou a comunidade. Essas terras do socorro, piteiro e tabuleiro, é um problema das pessoas de lá, mas também é um problema nosso de Barão de Cocais. Aí eu peço a vocês que olhem para nós, porque o que eles estão fazendo com as comunidades é uma covardia. obrigada, Rogério. A gente fica emocionada com esse relato, mas entende o sofrimento, a dor e o que vocês estão passando. A gente esteve lá e, de fato, ver os colchões amarrados no teto, as mochilas com as roupas tudo prontas dentro do carro, esperando a hora de sair, as pessoas chorando, o idoso chorando o dia inteiro. Então, assim, de fato, é importante que nós estejamos também juntos. acho que isso que é importante. E a ideia de nós estarmos juntos é que o Parlamento, o Ministério Público, a Defessoria, os órgãos, os movimentos que sempre estão juntos com essas comunidades possam agora, de fato, ter essa unidade na ação e a gente conseguir, pelo menos, ter respostas mais imediatas às questões colocadas. A gente já tinha feito uma combinação de ouvir todos, depois, tanto a Defessoria e a Promotoria que falarão. A gente vai ouvir a agricultora da comunidade André de Mato Dentro, em Santa Bárbara, Glória Regina Oliva Perpétuo. Boa tarde ou boa noite. A minha propriedade é na comunidade André de Mato Dentro, que é vizinha, está a nove quilômetros por estrada da comunidade Socorro. As comunidades são comunidades irmãs, é um território muito unido, são três comunidades ali que toda a dinâmica de vida era comum, Cruz dos Peixotos, André de Mato Dentro e Socorro. Relações de parentesco, comércio, trabalho, as festividades religiosas, tudo muito junto. Então, a comunidade se sentiu também muito abalada com essa retirada, desde pequenos impactos que, em frente ao que os evacuados estão vivendo, talvez seja ínfimo, de dificultar a forma de vida no local, as pessoas se sentirem isoladas. Hoje, eu ouvi um senhor analfabeto de 80 e poucos anos de idade fazer um discurso como esse que o Roger está falando aqui, que a visão geral é que o que a Vale quer é retirar todas as pessoas daquela região para que eles possam dar vazão aos seus interesses minerários sem ninguém para incomodar, sem ninguém para estar na rota de qualquer coisa, sem ninguém para reclamar que a água acabou, sem ninguém para reclamar que a água sujou. E eu trouxe um mapa que eu queria... Ah, está lá. Está ali. Eu vou... Acho que eu posso ir lá para explicar esse mapa. acho que talvez seja difícil para quem não conhece o território, mas eu vou tentar mostrar para vocês o que está colocado ali. Obrigada. 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 E a primeira sensação de todo mundo era que, quando a Vale anunciou a elevação do nível de risco de um conjunto de barragens. E, para a gente, foi um estranhamento muito grande, porque a Vale foi criada no estado de Minas Gerais na década de 30 ou 40, se não me engano, em Itabira. E as barragens lá, com certeza, são barragens com o mesmo tipo de tecnologia, que têm muito mais tempo de existência do que essas, e lá nenhuma foi colocada em situação de risco. e todas as que eles elevaram a situação de risco foram todas no entorno do Sinclinal Gandarelo, Nova Lima, Raposa, Riacima, Ouro Preto, Itabiri, Tubarão de Cocais, que é a área... Tem um outro mapa que, depois, se for possível, a gente abre, mas que é a área onde a mineração ainda não entrou. Então, isso, junto com... Aí eu vou tentar explicar aquele mapa ali. No centro, vocês estão vendo a palavra muro lá. Ali é o local na comunidade de Tabuleiro onde a Vale apresentou ao Estado a construção de uma obra emergencial, que seria um muro que o topo dele teria uma estrutura de concreto de 500 milhões de reais, que a justificativa dela seria conter o rejeito da lama no caso de ruptura da barragem. Aquela mancha cor-de-rosa ali no centro é a mancha do dam break que a Vale apresentou os dados. Então, estão as comunidades ali próximas da mancha de Socorro, Piteiras, Tabuleiro, Vila do Gong, um pouco abaixo. Acima, aqui, está a Cruz dos Peixoto e André do Mato Dentro, no Rio Maria Casimira. Então, ali em vermelho, ali está a cava, no centro, ali no alto, a cava da mina que está com o talude rompendo, a barragem. E, esse final de semana, a Vale conseguiu uma liminar na justiça local lá para fazer uma outra intervenção, aí já mais próxima aqui de André do Mato Dentro. Nesse... Próximo ali da palavra André do Mato Dentro tem um córrego que desce, córrego Santa Cruz. E, nas propriedades, um verde mais claro, próximo da mancha de lama ali naquele ponto, eles estão com máquinas pesadas, eles tiveram autorização para trabalhar há dez dias nessa área, que está na área de risco, ali, está próximo da... Eles estão trabalhando na área que a lama atingiria, a uma distância muito pequena da barragem. Que segurança eles têm para colocar máquinas, trabalhadores trabalhando, eles estão abrindo praças, eles já destruíram uma propriedade, já derrubaram a casa, tiraram os moradores, estão intervindo no Rio, estão desmatando, e a justificativa disso é criar uma área mais ampla de contenção de rejeitos, que está acima de onde chegaria o primeiro impacto da descida da lama. Então, eles estão fazendo essa intervenção ali, estão fazendo uma outra intervenção para alterar o curso da estrada que dá acesso das comunidades para o município de Barão de Cocás, e, assim, cada vez mais as pessoas assustadas ali com toda essa situação. Agora, além desse fato novo ali agora, essa mancha verde aqui é um processo de licenciamento que está no Estado, tem uma licença minerária da Vale ali, que é a mina do baú. Quando a Vale anunciou, a Vale, em 2005, esteve na comunidade de André do Mato Dentro, de helicóptero, com toda uma estrutura, com o Ibram, com deputados dessa casa aqui, junto com o responsável pelas minas centrais, a Vale, não sei o quê, anunciando para a comunidade, para uma comunidade de 200 pessoas que eles tinham um projeto minerário nessa área que se chamava, à época, Baú Maquiné. Baú é essa face da serra aqui, que está em verde. Eles começaram a extração de minério já nessa área através da MR, e agora tem um processo de licenciamento da expansão dessa mineração, que é Vale MR, que está na CEMAD, exatamente do ponto na serra, na vertente aposta, tem o Vale, eles mineraram aqui o gongo, e na face de cada serra, esse projeto minerário, aquela em verde, está a área diretamente afetada, segundo os dados do processo de licenciamento que está na CEMAD. Do lado de cá, toda essa estrutura cor-de-rosa aqui é a área diretamente afetada do projeto da Minapolo. E? Minapolo. A área diretamente afetada da Minapolo. Essa linhazinha pontilhada mais embaixo aqui, vocês estão vendo duas linhas pontilhadas, uma menor e outra maior, a linha menor é a linha de limite do Parque Nacional da Serra do Gandarela, que foi uma luta do movimento pela Serra do Gandarela para tentar preservar essa região, e é uma preservação que não é por causa de um conjunto de valores que existem nisso, inclusive ser a região mais preservada de área de canga no quadrilátero ferrífero, e com uma importância muito maior que eu acho que tem a ver diretamente com direitos humanos mais amplos e com vida, que é a preservação de aquíferos extremamente importantes e cada vez mais importantes, embora sempre isso tenha sido desqualificado, ah, não, isso não abastece imediatamente Belo Horizonte, não, mas é ali uma reserva hídrica de importância fundamental para uma região que tem uma população gigantesca, e agora com todas essas barragens ameaçando todos os cursos d'água, inclusive ameaçando o Rio das Velhas, ameaçando a captação de Bela Fama, já teve um impacto sobre o Paraopeba, que tinha sido uma alternativa de abastecimento a Belo Horizonte, então, em resumo, o que a gente quer mostrar com esse mapa aí, é que tudo isso com barragem em risco iminente ou não, tem muita gente que acha que a valha que vai detonar essa barragem, que depois que eles terminarem essas obras que eles estão fazendo para minimizar o impacto para baixo, eles vão deixar essa barragem estourar, então, eles têm dez dias, e nos próximos dez dias essa barragem não estoura. Então, é uma estratégia clara de expropriação de um território, para dominar e para se instalar garantir e garantir seus interesses econômicos que estão colocados muito acima de qualquer interesse público, lucro privado e os prejuízos são públicos. Obrigada, Glória. Grande contribuição para esse debate. Vamos ouvir Teca no movimento, nós já conhecemos pela luta, mas está aqui também com a gente para contribuir nesse debate. Boa tarde. Eu tenho usado palavras como é muito cruel o que está acontecendo, de uma crueldade e é... Não tem palavras, a meu ver, é equivalente quase a uma guerra, o sofrimento e os impactos de essa situação que não tem como a gente continuar aceitando a forma que isso está sendo tratado. Eu quero primeiro dizer que, quando foi falado no início uma ausência de respeitosa da Vale, não devemos manter essa expressão, embora a gente entenda o que quer dizer. Em alguns aspectos, ela tem uma ausência ou ela não faz o que tem que fazer em relação ao que já está posto. Mas ela está muito presente quando ela entra com uma ação na sexta-feira, inclusive nessa ação dizendo que, se os proprietários não aceitassem ela arregaçar com as propriedades, eles tinham que pagar por dia 10 milhões, quando ela arregateia com todas as ações que não tem que pagar, que tem que pagar menos, e ela entra com uma ação para arregaçar com o que está acontecendo em André do Mato, dentro de Peixoto desde o domingo. Então, na realidade, ela não tem uma ausência, ela tem uma ausência onde é interesse para ela e uma presença maciça quando é interesse para ela. O que a Glorinha trouxe e o Rogério, nós estamos desde o início achando que essa questão da sua superior, ela tem que ser investigada imediatamente. Eu peço um primeiro requerimento a essa casa, que demandem da Polícia Federal uma investigação de imediato, porque tem muitas coisas que não batem. Então, como foi falado aqui, em Itabira, que tem 18 barragens, muitas antigas, de maior volume, rodeadas de pessoas, nós acompanhamos que quando o Ministério Público entrou com ações para garantir as questões de segurança, a Vale e Itabira iam na ação dizer e garantir que estavam seguras e regateou, não conseguiu ter acesso até hoje a nenhum plano de emergência e a Vale tem defendido que Itabira está tudo seguro. Em relação à Sul Superior, ela não fez qualquer esforço de garantir que estava seguro, mas, na realidade, a mina de gongo-soco já estava parada e também quero requerer que se investigue qual o papel da SEMAD nisso, porque a informação que os moradores já vinham falando e nós sabíamos é que já era conhecimento da SEMAD que havia situações de trincas nesse tal talude e não é de hoje. Eu já vi matéria que a própria Agência Nacional de Mineração informa que desde 2012 conhecia a questão da trinca e como é que uma empresa vale depois que abriu a caixa preta de não ter os atestados de estabilidade. Continuou omitindo essa informação, os trens pesadíssimos com minério continuaram passando até quase há pouco tempo, ou seja, não tem qualquer sentido para nós, não tem uma lógica no que está posto em relação à Sul Superior e nós estamos demandando que haja uma investigação de imediato porque tem questões que não estão batendo com o que está dito aí. E uma delas foi essa que eu falei de que se estava em risco, por que as pessoas falavam isso? Não está em risco, porque senão esse trem que está a 500 metros da barragem, eles não iam deixar passar esse trem lá com centenas de vagões com milhões e milhões, com um monte de toneladas de minério e que tem trepidação. E agora o trem parou, agora a trepidação pode romper a barragem. Quer dizer, em Itabira, que quer continuar operando, ela se defende na justiça garantindo que está seguro, que nenhuma barragem está em risco, mas a Sul Superior ela aceita isso como ponto que está em risco. Então, está muito grave é cruel, eu quero denunciar também que é cruel a ausência, sim, total do Estado. Eu não entendo, eu tenho falado isso com o Ministério Público, por que já não foi requerido uma força nacional no sentido de colocar de prontidão em todos esses territórios, como é que se permite que uma empresa que fez o que fez em Brumadinho continue atuando sem qualquer controle social e do Estado. Isso é gravíssimo. Eu estive em Barão de Cocás na sexta, é aterrador ver a ausência completa. Como é que está aí uma faca e uma guillotina em cima dessas pessoas? E não está ali de prontidão a quantidade necessária de médicos, de helicópteros, de exército, de acolhimento para dizer nós estamos aqui. Se acontecer, nós estamos aqui. Como é que se permitiram passar por, igual a gente viu na sexta, caminhões gigantescos com peças para a Vale fazer a obra? Qual o sentido da Vale estar passando dentro do centro de Barão de Cocás? Que é a área que essas pessoas vão ter que andar e correr para os pontos de encontro transitando nessa área. Se acontecesse, eu estava lá e eu estava vendo os carros com os alto-falantes e eu estava imaginando se tocar agora um alto-falante e a gente tiver esse tempo para todo mundo sair correndo e esses caminhões passando aqui, eles vão impedir o trânsito. Então, assim, não tem a menor lógica. Nós estamos chamando desde hoje. Isso é um terrorismo de barragem. Para nós existe um grande interesse por trás que tem que ser investigado. a Glória fez esses mapas para mostrar. O grande interesse tem a ver com a Minapolo, tem a ver com a MR Vale, tem a ver com o projeto da Vale Dois Irmãos que é mais ao norte e a continuidade de Gongosoco. E eles provavelmente estão oportunizando essa situação de não ter os atestados de estabilidade para construir alguma coisa. Por último, eu quero dizer que, infelizmente, nós chegamos nesse ponto não foi por falta de se falar. Não foi por falta de se requerer. Então, tem muitos responsáveis por essa situação que a gente chegou. Essa região de André do Mato Dentro, Cruz do Peixoto, inclusive, doutor Helder, nós, na época que foi construído o parque e que não foi construída a RDS que protegeria, nós entramos com uma representação. Nós tivemos com o doutor Edmundo pedindo para que o Ministério Público a tratasse, porque isso eram comunidades que têm uma tradicionalidade, que agora estariam sob ameaça diante da Minapolo e sem essa RDS, ainda mais que uma parte do parque, em combinado com a Vale, ficou em áreas que eles não queriam parque. E o ano passado eu fui surpreendido com o arquivamento do nosso representação dizendo que isso já estava sendo tratado pelo doutor José Adércio e hoje estamos diante dessas comunidades sem, nessa situação. Então, é violento, eu acho que tem que se fazer, inclusive, um apelo ao mundo. Eu vejo, muitas vezes, situações de menor porte, os países e os estados fazem um apelo internacional para vir ajuda. Nós temos já seis mil pessoas em Barão de Cocais? Não, trinta e duas, mas... É, eles falam. É, mas na realidade é assim, na área da lama seis mil, mas é como raposos, afeta os trinta e dois. Então, nós temos uma situação em lá trinta e duas mil pessoas, seis mil na área de visto, mais a comunidade rural, raposos, mais um tanto, outros... E nós continuamos completamente omissos do Estado que é vergonhoso e nós precisamos urgente, nós, porque nós não temos esse poder, vocês têm. Tratem isso como uma situação de verdade, de uma guerra, de uma ameaça à vida e não pode continuar sendo tratado de uma forma que não seja dessa forma. É violento o que está acontecendo nessas comunidades e o sofrimento de todos os lugares que estão vivendo isso. Peçam ajuda internacional, chamem uma força nacional interdisciplinar para estar lá. Não deixem mais a Vale fazer qualquer coisa sem ser acompanhada por uma força-tarefa de observatório. Vocês permitiriam que um assassino com Tomás e que mata reiteradamente andasse por aí tratando do local do crime, cuidando das vítimas, no cenário em que está configurado que provavelmente vai acontecer novos homicídios? Ele é que chega, entra com a ação, vai lá arregaçar as terras e sem nenhum controle social? Isso não pode, isso é violento, isso é cruel, isso tem que parar. Nós temos que encontrar aqueles que quiserem uma saída, porque isso não dá para continuar sendo tratado somente a partir de algumas outras coisas, por mais que elas sejam importantes, tipo ações, depois vamos tratar das assessorias técnicas, como se o fato já fosse consumado, e eu tentei mostrar ali na minha apresentação, só quero mostrar dois slides, passa. Vocês querem ver como é que a Vale trata isso? Eu encontrei no processo de licenciamento do Maravilhas 3, passa, por favor, passa, 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 isso tudo a gente já falou, passa, 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 isso, aí. Olha só, deixa aí, depois passa o próximo. Eu estava procurando sobre Maravilhas 3, que é uma barragem que a Vale em 2017 fez tudo para ter a licença, teve a licença, o Ministério Público entrou, conseguiu eliminar, depois a Vale conseguiu cair a eliminar. Olha o que dizia nesse slide quando ela apresentou que podia ter Maravilhas 3. Todas as barragens da Vale se encontram em absoluta normalidade. Isso foi em junho de 2017. Passa o próximo. Olha o que está na capa do que eles chamam de a efetividade dos planos de ação de emergência de barragens da mineração Vale. Proteção e defesa civil, construindo comunidades mais resilientes. Gente, o que está acontecendo, a meu ver, e de muitos, é que a Vale tem já um plano de construir comunidades mais resilientes. não é garantindo que nenhuma vida mais seja perdida, garantindo que não se perca mais um rio, garantindo que não haja mais sofrimento. Está ali, construindo comunidades mais resilientes. Nós temos que nos acostumar com o fato consumado que a partir de agora estar embaixo de barragens. Nesse terror é natural. É natural. Outro slide, último. em Raposos, nós fomos surpreendidos no dia 23, semana passada, foi nos apresentado na equipe da Vale o gerente de territórios evacuados. Dentro da Vale já tem um cargo, gerente de territórios evacuados. Prestem atenção, Raposos. Raposos não rompeu. Raposos está na área de risco. E ele disse, eu sou o gerente de territórios evacuados de Raposos. Então, nós temos muitas provas, muitos elementos que existe algo muito suspeito que tem que ser investigado o mais rápido possível porque muitos sinais nos mostram que para a empresa Vale, para o setor da mineração, estão querendo que a partir de agora o território de Minas e os outros sejam territórios que vão ser o que está se vivenciando. Nós não podemos permitir. Nem que a gente, eu estou achando que a gente vai ter que fazer uma revolução. Nós vamos ter que fazer uma revolução civil. Nós vamos ter que buscar qualquer outra forma se as nossas autoridades e quem tem poder não fizeram a diferença de imediato. É a minha contribuição, desculpem o tempo, mas tem que se falar dessa forma. Não há mais tempo para conciliar soluções à meia boca. Tem que se ter uma solução imediata para parar isso e eu dei algumas sugestões aqui de encaminhamento. Obrigada. Obrigada, Teca. Teca, lembrou, a gente também convidou para essa audiência o Germano Luiz Gomes, que é o secretário de Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Não justificou, não compareceu. Também convidamos o Victor, o Victor Hugo Frone Bica, que é o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, a ANM, que também não apareceu. Agora nós vamos ouvir o secretário, professor e secretário de Cultura lá de Barão de Cocais, Rafael Augusto Gomes. Bom, boa noite a todos. Não posso falar que é com muita honra que eu estou aqui falando com vocês sobre esse assunto. Não vou dizer que eu não queria estar aqui, porque eu entendo que o Legislativo é e deve ser a casa do povo. Por mais que a gente vive uma crise política, uma crise de representatividade, eu ainda acredito que isso aqui pode ter alguma função, por isso que eu estou aqui. Bom, eu falo aqui hoje com várias vozes, digamos assim. Eu não falo só como professor, eu não falo só como representante do poder público e também não falo só como atingido, eu falo como uma mistura de todas essas posições. Meu lugar de fala é uma mescla de todos, porque há pouco menos de um mês eu fui nomeado secretário e passo também a lidar com as questões da Vale. Sou atingido, também não sou ribeirinho como o Rogério, não estou na área logo próxima ao Rio, mas estou na área de Mancha, portanto também sou atingido diretamente pela questão. E, bom, também sou professor e, além de professor, historiador. eu acho que isso me credencia a falar algumas outras coisas também. Já fui contemplado por várias falas aqui, principalmente a do Rogério, que compartilha de uma realidade muito próxima da minha, então eu vou pular um pouco a parte que eu me indignaria e ir para algumas observações sobre a nossa cidade. Barão de Cocais, como a gente disse, é uma cidade de 32 mil habitantes, mas eu queria destacar que não apenas os habitantes de Barão de Cocais estão ameaçados pela barragem sul-superior e sul-inferior também de Gongosoco. A gente tem, só em Barão de Cocais, 6 mil pessoas na área de Mancha, mais 3 mil em Santa Bárbara e mais mil pessoas em São Gonçalo do Rio Abaixo. Então, de pessoas diretamente afetadas, nós estamos falando do número que vai entre 9 e 10 mil pessoas, pessoas que teriam suas casas destruídas, por exemplo. fora os atingidos indiretamente, como é o caso de Barão de Cocais. Perfeito? Barão de Cocais, eu queria resgatar alguma das características, é uma cidade que vive o ônus da mineração há muito tempo sem bônus nenhum. Barão de Cocais, Gongosoco é uma mina que já foi paralisada, ela não funciona. E Barão de Cocais convive com duas minas principais naquela região, Brukutu, Gongosoco e ainda tem uma terceira, que é também a da Anglo Gold Achante, que está em São Bento, Barra Feliz, é um distrito de Santa Bárbara, mas fica muito próximo a Barão de Cocais. Barão de Cocais não seria atingido no eventual rompimento, mas Barão de Cocais está nesse tridente, cercada por três grandes barragens de um potencial destrutivo enorme. Falar que a gente vive o ônus e não tem bônus, eu acho que a gente tinha que se perguntar se existe bônus nessa relação que o Estado de Minas Gerais está vivendo com a mineração antes de tudo. E eu acho que a gente está um pouco atrasado nesse debate, tem 200 anos mais ou menos que se a gente for buscar os documentos históricos a gente vai ver viajantes que passaram pelo Brasil no fim do século XVIII, início do século XIX, deputados no início do império, no fim da colônia, várias pessoas denunciando essa questão da imprevidência da atividade minerária. Não quero fechar a mineração nesse país, mas a gente tem que se perguntar até que ponto que isso é sustentável, que isso produz uma economia, uma sociedade minimamente preparada para o nosso futuro. A gente tem a garantia do amanhã? Eu acho que a gente tem que se perguntar não só pelos atingidos, mas todo o nosso modelo econômico. A participação da mineração no PIB de Minas Gerais vem caindo ano após ano e é inadmissível que uma empresa como a Vale ainda tenha o poder político, econômico, o poder de barganha dentro desse Estado, dentro dessa casa, inclusive, que a gente sabe que vários deputados aqui são financiados e fazem lobby por essa empresa. Não são apenas os membros do nosso executivo, muitas vezes, que se omitem, mas também os dessa casa, dos legislativos. Não me refiro à mesa, obviamente. A gente está falando de 200 anos da dependência de Minas Gerais em relação à mineração e de 200 anos de violação de direitos. Como a gente está falando em direitos humanos, eu queria citar brevemente aqui alguns dos direitos que estão sendo violados lá em Baronte Cocás. O direito à educação, o direito ao esporte, o direito à cultura, à saúde, à lazer, à memória. Tudo isso está sendo violado na nossa cidade. A gente tem duas festividades tradicionalíssimas tombadas como patrimônio material do município, o jubileu de São João Batista, que a gente não sabe ainda se acontecerá e como acontecerá. A gente tem a festa de Mãe Augusta do Socorro. O pessoal de André do Mato Dentro está habituado a visitar, conhece a festa, porque é uma festa regional. Ela acontece há mais de 300 anos. É patrimônio material, é berço de Baronte Cocás. Baronte Cocás, a cidade, nasceu no Socorro. A primeira igreja do município de 1737, é a do Socorro. Então, a gente está falando de uma violência histórica, uma violência cultural, uma violência psicológica, uma violência à saúde, ao esporte, ao lazer de toda uma população. São um conjunto de direitos que estão sendo violados. A gente tem já o depoimento de várias pessoas, várias mães, vários pais, que falam que seus filhos não estão podendo mais participar dos projetos sociais, das escolinhas de esporte que existem na cidade, porque elas não estão se sentindo seguras de mandar seus filhos para participar disso tudo. A gente tem, lá em Baronte Cocás, também uma banda que é centenária, a banda Santa Cecília, de 1905, que já vê também seus próprios alunos do coral, da banda, deixando de frequentar as aulas, e a gente está falando de crianças que estão se iniciando culturalmente, estão deixando de ir participar disso tudo por uma questão simplesmente econômica, por uma questão em que o lucro acima do lucro foi priorizado, por uma questão em que muitas vozes se omitiram, em que várias pessoas deixaram de falar, e que, nesse momento, poucas pessoas, de fato, estão fazendo alguma coisa. Então, se eu posso pedir alguma coisa a essa mesa, aos promotores do Ministério Público, aos deputados aqui presentes, é que, assim, repetir o pedido dos meus colegas aqui de mesa, que olhem por nós, e que não apenas olhem, que realmente façam algo produtivo, que a gente tenha algo material para mostrar nos próximos dias. É muito difícil a gente estar em um município como o Barão de Cocais. Eu, por exemplo, sou povo, todo lado do povo, e, muitas vezes, a gente tem que ser jogado contra o povo por uma situação em que, muitas vezes, nós temos que responder, mas que a Vale se omite. a gente tem um... Pelo menos a defesa civil no município, até agora, ela está fazendo um trabalho interessante, mas a Vale o tempo todo se omite. Então, nós, que não somos diretamente os responsáveis, pelo menos não somos os causadores de todo esse infortúnio, de toda essa desgraça, não somos nós os causadores disso tudo. E nós é que temos que prestar os esclarecimentos para a Vale. Onde está a informação? Inclusive, um direito humano também, pelo que eu saiba, o direito à informação, correto? Então, eu queria falar que essa confusão das informações, muitas vezes, produzindo uma desinformação generalizada do município, é produto da falta de transparência da empresa. Por quê? Como assim? A gente tem que se questionar por que os projetos da Vale têm essa prioridade toda? Por que um muro passa... Tudo bem, eu entendo o mecanismo da Suprans e da Supris, mas um muro daquele ser passado da forma como foi feita, pela Vale, sendo recebido de uma forma tranquila, como foi, sem conversa, sem diálogo nenhum com o poder público local, com a população local, sem respeito nenhum com essas pessoas. Como que isso passa? Como que o projeto de execução daquele ali em André do Mato Dentro passa? Um juiz aprova aquilo sem diálogo nenhum. Como? Eu queria perguntar, eu não tenho essas respostas. Quem tem é a Vale, ela tem que responder por isso. não dá mais para a gente ficar na situação que a gente está. Sofrer já não é o bastante. Ficar nesse ritmo estressante, alucinante, já não é o bastante. Se estressar, não é o bastante. Viver, adoecer nessa situação não é o bastante. A gente também tem que viver desinformado, sem saber quando vai acontecer, sem saber o que está acontecendo. eu queria perguntar até quando a gente vai assumir isso, porque a situação está ficando insustentável. Está ficando insustentável. Um dado que talvez os senhores não saibam, os senhores e as senhoras, é que em Barão de Cocás apenas a procura por psicólogos na cidade aumentou em 60%. Isso são os dados que são quantificados pelo poder público. Imagine as pessoas que estão sofrendo e ainda não procuraram ajuda. imagina as pessoas que já estavam doentes e pioraram. Imagine os casos como o Rogério que falou, das pessoas que já tinham problemas de saúde, problemas com drogas lícitas ou ilícitas que voltaram para esse caminho por causa dessa situação. É realmente o caso de a gente pensar por que o nosso governador do Estado, inclusive, o excelentíssimo Romeu Zema, não pegou o helicóptero dele até agora, o helicóptero que o vice dele estava usando até outro dia para fazer viagem a SPA, por que ele não pegou e com 15 minutos chegou em Barão de Cocais? Até agora, os deputados estão fazendo a parte dele, estão indo lá escutar o nosso povo. Mas por que o nosso governador, que teve mais de 70% de votos no nosso município, não pisou lá até agora? Por quê? Ele foi eleito pela Vale ou pela população? A gente precisa dele lá. Correto? Já passou do momento dele destacar um comitê de crise para o Barão de Cocais, já passou do momento, também concordo com a Teca, da gente precisar de uma força tarefa permanente no município de Barão de Cocais, porque a gente não pode ficar sendo submetido a tudo que a gente está vivendo. A gente precisa da ajuda de vocês e vocês podem ter certeza que, pelo menos, das pessoas que estão nessa mesa, vocês podem contar com o apoio da gente e do Poder Público de Barão de Cocais também. Sem mais delongas, eu acho que é isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Rafael. Eu falei que o Vitor não veio, aí a assessoria falou assim, o Vitor ligou hoje para a área de eventos da Assembleia, justificando que não viria por estar envolvido em projetos relacionados a Barão de Cocais. Essa é a justificativa do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Só para reforçar rapidamente, acho que é importante a fala do Rafael, como o poder local está a serviço hoje da Vale, como o Estado está a serviço da Vale. A defesa civil toda é lá. Nós ficamos sabendo, por exemplo, que do pessoal ligado ao programa de saúde da família, aquelas pessoas que não se deslocaram das suas casas, que são mais idosas, que essas pessoas estão tendo que apadrinhar a outra pessoa que tem dificuldade, quer dizer, para cuidar da outra pessoa quando tiver um momento de evacuação ou um momento de fuga, que essa pessoa fique responsável por aquela outra pessoa que ele apadrinhou para ajudá-lo nesse período. Então, assim, a gente vê toda uma estrutura pública a serviço de uma empresa há mais de três meses. É o caso da defesa civil, dos bombeiros, e é o caso também da prefeitura, que está colocando todas as suas secretarias nesse momento a serviço exclusivamente da Vale. Eu só queria fazer uma complementação, que é exatamente isso. Toda a estrutura que é financiada pela população de Barão de Cocais através dos seus impostos por meio de suas secretarias está sendo ofertada para a Vale, não só para ela, mas também para a defesa civil, de certa forma, para que isso retorne em alguma ação concreta. E, até agora, o que a gente vê da empresa é uma banana para o povo. Desculpa falar assim, talvez, mas o que eles ofereceram até agora de contrapartida foi isso. nada mais. Deram uma banana para a população, usam toda a estrutura fornecida pelo poder público e, até agora, não responderam a nenhum dos problemas do município. Enrolam quando a gente manda mensagem, é difícil obter respostas dos representantes. Então, é realmente isso. Uma funcionária da Prefeitura da Defesa Civil, da Assistência Social, estava se negando a ir prestar serviço para fazer o levantamento. O chefe da Defesa Civil estadual deu a ordem de prisão, que, se ela não fosse, ela estaria dali presa. Isso, a gente também está ouvindo isso. Acho que é importante que é um outro lado da história de como é que o Estado está a serviço de uma empresa privada e lucrativa como a Vale. Com a palavra, deputada Andréia. Eu só queria tirar uma dúvida, secretária. Eu queria entender se na cidade vocês já registraram comunidades quilombolas. Você falou das festas tradicionais? Existem alguns indícios. Eu assumi a pasta tem pouco mais de 20 dias, mas existem indícios que a gente tem registros de comunidades quilombolas na região do Gonçalco. Eu ainda não fui atrás desses documentos, até pelo momento que a gente está vivendo, junto com a promotoria de patrimônio cultural do Ministério Público de Minas Gerais, a gente está pressionando a Vale para fazer as ações nesse momento crítico de salvaguarda do nosso patrimônio. Mas, inclusive, a gente já solicitou, por meio do Conselho de Patrimônio da Cidade, que a Vale faça esse estudo, principalmente conversando com os atingidos do socorro. É possível... Inclusive, foi uma solicitação dentro de umas resoluções do Ministério Público da Ação Civil. A gente está querendo realizar esse estudo, mas hoje o Poder Público não tem perna, não tem capacidade para fazer isso. Não temos registros de comunidades quilombolas lá no município, mas existem indícios de que isso possa... de que possa ter existido em Barão de Cocais, exatamente na região onde a mina está. Obrigada. Nós vamos... Tem o defensor público e os dois representantes também. Depois a gente vai abrir. Está, inclusive, passando as fichinhas de inscrições. Quem quiser, que está aqui participando da audiência, já se inscrever para a nossa parte de debate. Nós vamos... Acho que é fundamental estar um outro registro que a gente ouviu do padre. Nós estamos falando que a gente visitou o padre José Antônio porque ele também tem dado um apoio grande lá. Ele disse que o promotor estava de férias. Ele disse que... Eu estou dizendo que na hora vocês podem... Vocês da Defensoria Pública e do Ministério Público possam também se posicionar. No dia que nós estávamos lá, tinha fechado as agências, os bancos de Correios. Me parece que reabriram depois de uma negociação. Mas o que a gente percebeu foi também a ausência. Nesse momento, acho que é importante tanto o doutor Helder quanto o André Sperling ou o Antônio Lopes falarem como é que está a presença da Defensoria Pública, do Ministério Público, que estratégias que estão desenhadas para lá, nessa ideia de a gente também juntar forças, junto com a comissão, com os movimentos, essa força-tarefa que a gente possa fazer junto lá com a Prefeitura, com a Igreja e os movimentos que atuam lá. A gente, então, vai ouvir o Antônio Carlos Lopes de Carvalho, ele é defensor público. Só para falar a respeito do doutor Cláudio, que ele realmente saiu de férias antes do agravamento da situação da barragem, do Talud, e já após a propositura da ação, que nós vamos ter audiência agora na sexta-feira, a ação que busca ressarcimento dos danos causados até o momento, mas ele foi, na realidade, foi uma falta de comunicação, porque quando a situação se agravou, ele pediu para interromper as férias dele, retornou, e na terça-feira ele já estava lá. Mas, como ele tinha saído de férias, o retorno dele, acho que não foi anunciado, e acabaram falando para os deputados que ele estava de férias, mas ele estava presente lá. Obrigada, doutor André, pelo esclarecimento. A gente, então, vai ouvir o defensor público, ele é coordenador do Núcleo de Vulneráveis em Situação de Crise, Antônio Lopes de Carvalho Filho, representando a Carolina Mota Ferreira, que é a defensora pública. Boa noite a todos. Eu represento a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, e sobre a nossa presença em Barão de Cocás, é preciso esclarecer a todos, a essa Casa Legislativa e a população local, que a Defensoria Pública Geral do Estado vem estudando a viabilidade de estender os serviços da defensoria pública para a comunidade Barão de Cocás. Então, é um pensamento que está presente na instituição para que isso possa ocorrer. É claro que há as limitações orçamentárias, que há a falta conjectural de defensores públicos, uma vez que nós temos hoje provido pouco mais da metade dos cargos em abstrato que temos no Estado. Então, há essa dificuldade, mas ela tem sido muito pensada para que possa ser contornada e que a população possa ter um serviço público adequado aos anseios da comunidade local. Sobre essa questão da insegurança de barragens, a gente precisa perceber que a gente está em uma situação de um estado de coisas inconstitucional. Há uma violação massiva dos direitos fundamentais das pessoas, há uma falta de informação, há uma situação de violência psicológica que as pessoas precisam entrar em um ambiente de segurança, de segurança psíquica e de segurança física. A necessidade de o poder público controlar o fluxo de informação para que as pessoas tenham acesso à informação adequada e que, com isso, consigam entender a situação e manter-se em segurança. É claro que precisa-se estudar a insegurança dessas barragens. Isso, no meu entender, eu acho que o poder público tem a possibilidade de dar uma resposta isenta e uma resposta segura para a população, porque ele não teria interesses obscuros a pautarem a sua atuação. Então, acreditamos que, em primeiro momento, a gente precisa conseguir um fluxo adequado de informação para que as pessoas tenham acesso à sua real situação de segurança, compreendam toda essa situação calamitosa em que o Estado de Minas se colocou e, a partir disso, consigam superar esse momento de crise. Em um momento posterior, já cumpridas essas ações emergenciais, é preciso que todos percebam um modo de se conseguir uma reparação desses problemas e que as pessoas consigam voltar a viver nas suas localidades. É importante ter em mente que o Estado é um Estado de pessoas. As pessoas são senhoras das localidades, as pessoas são o motivo real de toda a atuação estatal, de toda a atuação dos serviços públicos. Então, sempre pautado nas pessoas, é importante que tenhamos em mente que o Estado vive de pessoas e é para as pessoas que ele se volta. Então, toda a segurança e toda a necessidade de pensar o serviço público e de pensar a superação dessa crise volta-se à atenção das pessoas. Garantir segurança, garantir informação e garantir um respeito a todos os direitos fundamentais e direitos humanos envolvidos na questão, sejam eles de segurança, de acesso a serviços públicos, de acesso à saúde, esporte, lazer e de uma vida com qualidade. Pensando nisso, a Defensoria Geral do Estado, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais tem pensado modos de atuar frente a essas comunidades para que consiga a facilitação e o respeito de todos esses direitos. Acho que, nesse momento, é a contribuição que eu posso dar sobre o trabalho da Defensoria Pública nesse momento de crise. O povo de Minas Gerais, perdão, que é o nosso senhor e a nossa fonte de trabalho e nosso objetivo, ele pode contar com a Defensoria Pública para, dentro da esfera de atribuições dela, trabalhar nesse momento de crise. Muito obrigado a todos. Ok, obrigada ao Antônio Lopes. Agora nós vamos ouvir o doutor Hélder Magno da Silva, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais. Boa tarde, deputada Leninha, boa tarde, deputada Andréia, boa tarde, deputado Betão, em cujas pessoas eu cumprimento aos demais integrantes da mesa e aos demais participantes dessa audiência pública. é difícil estar aqui e falar dessa temática sem, primeiro, fazer um reconhecimento, porque eu poderia chegar aqui e responder assim, olha, o Ministério Público Federal tem olhado isso, aquilo e aquilo outro, mas a sensação que eu acho que nós temos todos é de débito, de muito débito. E esse reconhecimento a gente precisa fazer aqui. Por mais que a gente tenha uma atuação, uma atuação ímpar da minha colega Zânica Jueiro no GT de mineração e outros colegas que participaram no GT de mineração e essa preocupação com segurança de barragens, que é uma preocupação que o Ministério Público Federal tem tido e tem atuado, é um débito que a instituição ou que as instituições e os ministérios públicos têm com a população em relação à sua atividade. E a gente precisa ver, sim, meios de tentar minorar esse débito de agir, de atuar, de atuar de forma proativa, mas ao mesmo tempo também de atuar de forma reativa, sim, naquelas situações que é preciso uma atuação reativa. Nós tivemos recentemente, com a alteração, com a criação da NM, nós tivemos uma ação agora recentemente em relação à NM, em relação a essas questões de estrutura mesmo dos órgãos de Estado para fiscalização. Esse é um trabalho mais recente. A questão específica de cada uma das barragens, e a Teca falou isso, que é muito interessante. A partir do momento que foi aprovada uma lei nacional referente à segurança de barragens, nós tivemos procedimentos instaurados no Ministério Federal sobre cada uma, os procedimentos seriam, os nossos procedimentos, são os inquéritos civis, sobre cada uma dessas barragens. E nós tivemos situações, porque em cada qual deles, alguns resultaram em ações judiciais, outros não, mas o que a gente tem é aquele relato que a Teca trouxe, que é muito interessante, que é aquelas declarações de segurança de barragens. Então, de um modo geral, nós temos situações de alguns casos em que, de declarações possivelmente, talvez falsas, mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa voltar nesses casos e a gente está agindo nesse sentido. A colega Miriam Rosário, no caso, por exemplo, do caso da Gongo Soco, da Sul Superior, pelo Ministério Público Federal, quem está atuando na perspectiva da questão ambiental, colega Miriam Rosário, que seria interessante que, em outro momento, que ela pudesse explicitar os trabalhos que vêm sendo feitos pelo Ministério Público Federal no tocante a essas questões. O que eu asseguro para vocês é que nós, mesmo com as limitações de pessoal, a gente tem procurado se movimentar na próxima sexta, o Edmundo estará lá em Barão de Cocais com o André, a gente tem que buscar se dividir. E aí, deputado André, e até uma coisa, comunidade cigana, a gente já tem identificado lá em Santa Bárbara, o colega Edmundo, inclusive, já esteve na comunidade cigana, como população tradicional, já dias atrás, e a gente está atento a essas questões. Mas eu queria, não da minha atuação nesse caso, mas pensando em outros casos e para atuar de forma propositiva, e é interessante, Rafael, porque, assim, no caso lá de Conceição, Conceição do Mato Dentro com a Anglo-América, nós temos uma ação do Ministério Público Federal, essa ação já foi proposta por mim, e ali eu vislumbro algumas balizas que a gente precisa atuar perante o poder público para exigir alterações de padrão. Na verdade, eu não inovo em nada, eu trabalho em cima de um relatório que foi produzido pelo Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Humana, muito impulsionado pelos movimentos, pelo MAB, pelo MAM, sobre os direitos, e aí a gente sabe que tem aquele projeto que a gente precisa levar essa questão perante o Parlamento, transformar essa lei, mas a gente precisa de regras para garantir dos direitos atingidos. Na ação que eu tenho em curso aqui perante a Justiça Federal, por enquanto, essa ação está perante a 20ª Vára da Justiça Federal, eu busco discutir alguns temas que a gente falou aqui, e aí eu queria focar num ponto que é o direito em formação, dos direitos que você colocou, e é um dos primeiros direitos elencados, e aí tem algumas coisas que, de repente, talvez, essa casa pode nos ajudar a mudar a concepção. Nós temos alguns documentos na mineração para atividade de mineração, por exemplo, ela tem que ser submetida a um licenciamento. Se ela tem que ser submetida a um licenciamento ambiental, e aí é uma coisa que eu tenho repetido. A SEMAD, através da SUPRI, ela se contenta que o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o EIA, que eles baixem um depósito na Câmara Municipal, sendo que esse é um documento que deveria estar na Rede Mundial de Computadores. Essas informações deveriam estar acessíveis a todos. Numa reunião que eu estive, eu não me lembro se foi nessa casa, eu creio que aqui na Assembleia mesmo, eu me recordo do Germano, não sei se eu estava presente ou se foi, de que forma que eu ouvi dele essa fala, mas ele, pela SEMAD, ele aponta que a segurança de barragens seria uma atribuição da ANM. Mas, vejam bem, se não para a garantia da vida das pessoas, para a integridade do meio ambiente, do patrimônio cultural, o licenciamento ambiental teria sim que olhar isso como impacto do empreendimento, porque o impacto do empreendimento não é só o impacto da realização do empreendimento, mas possíveis danos, possíveis danos com relatos de eventuais incidentes ou acidentes de consumo, acidentes ou incidentes como seria um rompimento de barragem, isso sim são fatos que têm que ser objeto de um licenciamento. O licenciamento não tem que contar só com a possibilidade de um empreendimento seguir o seu curso normal, ele tem que pensar em possíveis incidentes. Então, essas questões, por exemplo, quando a SEMAD diz que o que regulamenta as exigências que ela tem sobre o empreendedor em relação à publicidade, à informação relativa ao empreendimento, que é uma resolução do COPAN de 1993, isso se torna uma resposta risível. Quando nós estamos na era da informação da rede mundial de computadores, e mais do que isso, nós temos a lei da transparência, que é uma lei nacional. A regra de transparência precisa ser adotada. Estou dizendo isso para a SEMAD e, por licenciamento, e agora já começo a falar em relação aos planos de ação emergenciais, em caso de barragem, que tanto eles precisam ser mais completos, mais abrangentes, que não se limitem às tais das arras, que seriam as zonas que seriam afetadas imediatamente, mas que eles sejam mais amplos e que eles sejam também acessíveis à população atingida, seja pela rede mundial de computadores, seja por outros mecanismos, e que isso seja uma regra contínua, de uso contínuo para as empresas. São medidas que eu penso que a gente precisa mudar. E aí, um outro aspecto. As empresas não podem fazer dessa informação um mecanismo de publicidade delas, porque muitas das vezes a gente vê que elas fazem essas ações como publicidade. Agora, eu fui preocupado com o meu tempo, eu não preciso saber quanto que eu tenho, porque quando eu começo a falar da informação, aí eu começo a pensar num outro direito, que aí já é uma coisa mais grave, porque é a questão do direito de propriedade. A Constituição, ela autoriza que o Estado, e aí eu questiono essas decisões judiciais últimas, como essa que foi relatada, porque a Constituição garante o direito de propriedade e o Estado só pode tomar a propriedade de uma pessoa em duas formas, que é a desapropriação e a requisição administrativa. E agora, o que a gente vê nesses casos concretos? Porque teríamos vários outros direitos para tratar, mas se a gente for pensar em uma ótica privatista, minimamente privatista, o direito de propriedade das pessoas mais pobres está sendo violado, está sendo ignorado, está sendo, sob o argumento que é para garantir a segurança delas. É claro que o direito de propriedade é a ponta do iceberg, porque, na verdade, para muitas dessas pessoas, o mais importante é o seu vínculo com o seu território, o seu vínculo com a sua família, o seu modo de vida, o seu projeto de vida, e não dá, não dá mesmo para a gente aceitar um Estado que, considerando o direito de propriedade, considera o direito de propriedade o interesse econômico de uma empresa de mineração e o coloca acima do direito dos indivíduos, das pessoas. Mas, se é assim, a gente tem que pensar exatamente isso, porque, ou será que agora estão alargando o conceito de servidão minerária em uma extensão tão larga, tão larga que abranja tudo? Porque, na verdade, o direito de propriedade das pessoas não pode ser sobrepassado dessa forma. É claro que eu estou falando de direito de propriedade, mas pensando aqui nesses vários outros direitos de viver segundo o seu modo de vida, porque, na verdade, se você mora na sua casa, ela pode ser uma choupana. Você pode viver num estado que, talvez, ao olhar estrangeiro, estrangeiro não no sentido de alguém que é de outro país, mas do outro, pode ser que você viva numa pobreza enfim, mas, para você, você vive e aí você, na sua riqueza, porque você vive na sua casa que você construiu, que você arrumou do seu jeito. se você tem as suas galinhas no seu quintal, se essas galinhas são poucas galinhas e botam poucos ovos e você come esses poucos ovos ou cria esses frangos, é o seu modo de vida e isso é um valor indescritível. Então, esses pontos, a gente precisa ver, sim, uma forma melhor de enfrentarmos isso. Eu coloco o Ministério Público Federal, Teca, à disposição, eu sei que a gente precisa ter essas respostas melhor para a população, em relação ao caso de Barão de Cocais, nós, a despeito de termos a atuação da colega Miriam, do Rosário, nós instauramos, distribuímos também um procedimento entre os procuradores de direitos humanos, esse procedimento de Barão de Cocais ficou com o colega Edmundo e nós estamos procurando fazer isso, mas numa tentativa de ver todas as questões e não vamos nos furtar a esses debates com vocês. Obrigado. Obrigada, doutor Helder. Agora nós vamos ouvir o último inscrito, doutor André Spirling Prado, ele é promotor de justiça, coordenador de inclusão e mobilização social, SIMUS, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas e todos. Nós temos aqui pouco tempo para falar, cerca de dez minutos, com certeza, não vou respeitar, mas vou tentar reduzir o máximo possível, até porque o histórico de violações de direitos da Vale é tão grande, é tão extenso e os crimes que eles estão cometendo são de tão forma gigantescos no nosso Estado que dez minutos não dá tempo nem para introduzir o assunto. Eu vou tentar me focar na finalidade dessa audiência pública que é debater a violação dos direitos humanos diante da situação de insegurança e desorganização imposta às comunidades durante os treinamentos e simulações de evacuações decorrentes do aumento de risco de rompimento das barragens no Estado. Nós temos duas situações. Primeiro, não temos certeza que essas simulações, essas sirenes que tocam são realmente necessárias ou não. O Ministério Público não tem certeza disso. Por que o Ministério Público não tem certeza? Porque a Vale vem sistematicamente fraudando os laudos. em Brumadinho nós temos e estamos investigando um conluio entre a Vale e a Tudsuvi que fraudou o laudo que garantia a segurança dessa barragem. Então, a partir do momento que nós estamos lidando com uma empresa que pratica crimes e não tem outra palavra a definir isso, é por isso que nós temos investigações criminais correndo e é por isso que existe um processo criminal em relação ao crime da Samarco, fica difícil a gente acreditar em qualquer coisa que ela fale. Agora, nós temos essa informação de que essas barragens estariam em risco. Como não temos competência, competência no sentido de possibilidade de fazer esses estudos nós mesmos no Ministério Público e precisamos de peritos e muitas vezes essas barragens em risco até têm dificuldade de acesso em função desse risco, fica difícil a gente avaliar concretamente o risco. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos, pelo princípio da precaução, garantir a segurança e aceitar isso como verdade até que a gente possa refutá-la. Porque o que nós temos na realidade é que duas barragens já romperam. Então, que há rompimentos de barragens e barragens inseguras no Estado, isso há. A gente não tem a menor dúvida. Então, não podemos chegar para uma comunidade e falar fiquem aí porque a Vale está mentindo. Porque isso seria brincar com a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, não acreditamos na Vale porque a Vale reiteradamente tem tido esse comportamento criminoso. Então, o que a gente percebe é que a Vale faz esses processos e tem ocorrido esses processos, retira essas pessoas do território de forma absolutamente inadequada, tocando sirenes no meio da madrugada, no meio da noite. Um dia estávamos realizando uma reunião em Macacos, com os atingidos de Macacos. A reunião teve que ser interrompida porque nove, dez horas da noite tocou a sirene. Então, o promotor de justiça que estava fazendo, a doutora Cláudia Spranger que estava fazendo a reunião, teve que sair correndo, ficou extremamente abalada. Então, isso tem acontecido. E aí a Vale pega essas pessoas, aloca em hotéis, e quando aloca em hotéis, tem vezes que vai para a casa de outras pessoas, nós muitas vezes temos dificuldade de ter contato com essas pessoas, essas pessoas perdem a capacidade de estar em conjunto para se colocar frente às demandas que elas têm. Então, a gente tem aí em Barão de Cocais pessoas recebendo 400 reais. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, é 400 reais por núcleo familiar ou por pessoa? Por pessoa. E aí nós vemos a diferença, a distinção de tratamento. Por quê? Em Brumadinho as pessoas recebem um salário mínimo. Por que em Barão de Cocais as pessoas estão recebendo 400 reais? Eu não consigo entender. Por que tem essa diferença de tratamento? Vocês valem menos que as pessoas de Brumadinho? É isso? Então, essas são questões que precisam ser esclarecidas também pela Vale. Então, a gente, nessa quinta-feira, eu vou aproveitar esse momento aqui, que é um momento público, de dizer que vamos realizar uma reunião em Barão de Cocais, na quadra, aquela quadra que fica numa região alta, que é mais segura. Como é que é o nome da quadra? Crass. A quadra do Crass. Nós vamos fazer essa reunião. Vai estar presente o doutor Edmundo quinta-feira. Nós vamos fazer essa reunião a partir das seis horas lá, que gostaríamos de que todos os atingidos pudessem estar presentes. o nosso objetivo com essa reunião é o doutor Cláudio, também procurador, promotor de Barão de Cocais, vai estar presente. Nós vamos, primeiro, explicar a ação socioeconômica que o Ministério Público ingressou, juntamente com a Defensoria Pública. Vamos explicar para a população o que vai ser essa ação, o que nós esperamos dessa primeira audiência de conciliação que vai acontecer lá com a Vale, na sexta-feira, oito horas da manhã. E a gente também quer ouvir da população as demandas para poder levar para a juíza. Nós gostaríamos que a juíza de Barão de Cocais pudesse agora empreender uma dinâmica como o doutor Elton, o juiz da sexta vara da Fazenda Pública, que está com o caso de Brumadinho, está imprimindo, que são audiências quinzenais. Essas audiências quinzenais geram para a Vale um incômodo muito grande, porque a gente determina algumas pautas nessas audiências, coloca exatamente o que a gente quer, o que a população quer, claro que o que a gente quer é fruto do que a população precisa, e aí é cobrado a cada 15 dias. Fez isso? Fez aquilo? Resolveu essa questão? Não resolveu essa questão? Então vamos tentar sensibilizar a juíza para que isso possa ser feito. Por quê? Porque o que nós vemos é que a Vale não reconhece o direito das pessoas que estão, por exemplo, nas zonas de mancha e muito menos as que não estão na zona de mancha. A gente sabe que Barão de Cocais inteira, inteira está prejudicada. Não são só as pessoas que estão na zona de mancha, que é uma zona de mancha também subdimensionada, que é uma zona de mancha que não reflete efetivamente o potencial que tem de vinda de rejeitos para aquele local, porque ela leva em conta a mobilização de apenas 35% dos rejeitos da barragem e a gente entende que os padrões internacionais pedem uma mobilização muito maior e eu acho que se há um risco de rompimento, a Vale tem que fazer projetos considerando que tudo que está dentro da barragem vai ser mobilizado e vai em direção à população. Ela alega que isso não acontece nunca. Agora, nós vamos saber se isso acontece ou não está dentro da barragem? A barragem não pode? Pode romper? Pode. Ela está dizendo que pode. Então, ela tem que fazer uma mancha que represente totalmente o escoamento do que está dentro da barragem. E eles fazem a mancha considerando 35% só. Ou seja, ninguém garante que aquela mancha é real. Ninguém tem certeza de que aquilo é real. Então, a pessoa que está na rua de baixo está dentro da mancha. Na rua de cima não está dentro da mancha. Quem disse isso? Quem garante que essas pessoas não vão ser afetadas? A verdade é a seguinte. A Vale não quer reconhecer o crime que ela está cometendo. Que é tornar a vida de milhares de pessoas e não é só Barão de Cocais. Nós temos isso em Macacos. Nós temos isso em Tabirito. Nós temos isso em Santa Bárbara. Nós temos isso em Raposos, que nós tivemos em Raposos. Nós temos isso também em Rio Acima, que está faltando fazer lá em Rio Acima também um simulado. Eu não sei porque até hoje a Defesa Civil não se dignou a fazer. Então, assim, nós temos aí todas essas questões. Nós temos todas essas questões que a Vale faz de conta que não está causando o terror na vida das pessoas. E ela está. Ela está causando o terror na vida dessas pessoas. Ela está fazendo com que as pessoas tenham que tomar remédios, procurar psicólogos. nós já temos em Brumadinho verificado a demanda no SUS de atendimento psiquiátrico. Nós temos essa semana um adolescente que teve um tio que morreu no desastre da Vale que se suicidou. E esse menino era ligado à comunidade dos Pires, que era uma das comunidades mais atingidas. Esse menino se suicidou essa semana. Então, assim, a gente vê o aumento de problemas mentais, a gente vê o aumento de problemas emocionais, a gente vê as crianças na escola com medo. São esses os relatos que nós temos. E o que a Vale dá de resposta? Ela recentemente, agora, recentemente, na ação que nós ingressamos contra a Vale, que o Ministério Público ingressou contra a Vale, ela falou que o Ministério Público exagerou sobre os riscos. Veja bem, nós estamos exagerando. depois de matar mais de 250 pessoas em Brumadinho, agora, quando o Ministério Público pede que a Vale esclareça a situação e proteja, avisando as pessoas do que está acontecendo, proteja as pessoas, a gente está exagerando. Isso é exagero. Exagero, para mim, é matar a pessoa. É matar 250 pessoas assim, desse jeito, sabendo que era possível o rompimento, sabendo que provavelmente aquilo ia acontecer, não se preocupou sequer com seus funcionários. Sequer com seus funcionários. A maior parte dos mortos eram funcionários da Vale. Então, uma empresa que age criminosamente matando seus próprios funcionários, não é digna da menor confiança. Não podemos acreditar numa palavra do que ela fala. E, infelizmente, porque Minas Gerais, Minas Gerais foi o berço da Vale, merecia mais respeito por parte dessa empresa. Merecia muito mais do que ela está dando. Por quê? O que a Vale tem feito é lucrar bilhões, bilhões e bilhões. E o que ela tem deixado para Minas Gerais é desespero, é dor, é sofrimento, é destruição, são rios mortos, são populações sem água. É isso que nós estamos enfrentando. Está certo? Ela não tem o mínimo respeito com a população de Minas Gerais. Agora, com os governantes, parece que tem, porque ela é muito bem tratada pelo Estado, pelo que eu percebo. As demandas delas são rapidamente atingidas. Eu estou falando delas porque todas as mineradoras agem dessa forma em Minas Gerais. Nós estamos falando, criticando a Vale especificamente agora, mas a gente não pode esquecer da Angulo, que está lá trabalhando em raposos, que nem considerada raposos como atingida. sendo que está do lado. Lá tem terrenos que têm que ser cimentados porque os terrenos não podem ter contato com o ser humano de tão envenenados que estão. É dessa forma que as mineradoras têm agido em relação à população do nosso Estado. Então, quando a gente fala que em direito e informação, eles dão risada. Eles dão risada. Eles estão um pouco se preocupando. E agora eu faço um apelo aos deputados, porque os deputados têm o poder de fazerem leis. Uma lei que eu acho necessária é obrigar essas empresas mineradoras a disponibilizarem em um site todas as informações que elas têm. A empresa não tem por que ter informações privadas nesse tipo de situação, porque as barragens oferecem risco à população. Então, todas as informações pertinentes às barragens têm que ser públicas. E eu não admito essa desculpa de dizer mas isso pode causar pânico. Se pode causar pânico, que cause pânico e que as pessoas tenham pânico e saiam da região de risco. Quer dizer que as pessoas têm que ser poupadas do risco, fazer de conta que não existe, como aconteceu em Brumadinho, com aqueles funcionários que estavam almoçando calmamente embaixo da morte durante meses. Então, nós temos isso e eu acho que isso é uma função da Assembleia. A Assembleia pode muito bem pensar num projeto de lei que obrigue as mineradoras a deixarem públicos todas as informações que elas têm relativas à barragem. E aí nós temos pessoas importantes de movimentos como a Teca, como o movimento da Teca, que tem monitorado esse tipo de situação. E o Ministério Público também tem que monitorar. E todas as instituições têm que monitorar. Principalmente a sociedade civil tem que monitorar. porque se a sociedade civil não se mobilizar agora nesse momento de caos que nós estamos vivendo, nós não vamos ter outra oportunidade. Leninha está me falando que o meu tempo passou. Mas, então, para não desrespeitar demais o tempo, eu gostaria de fazer esse apelo, dizer que nós vamos estar em Barão, queremos a população de Barão junto, queremos no dia da audiência também, quando vai ser 8 horas da manhã, a gente ainda vai definir o local da audiência, para que a gente esteja junto também na audiência. Nós temos que tornar isso público. Quanto mais público e quanto mais pessoas souberem do que está acontecendo, melhor. Chega de coisas feitas dentro dos gabinetes, sem acesso à população e sem a noção da sociedade civil sobre o que está acontecendo. Nós precisamos de publicidade, nós precisamos de transparência nisso tudo e, assim, nós vamos conseguir melhorar. Muito obrigado. Ok. Aplausos. Obrigada, doutor André. André. Nós estamos querendo fazer uma questão de ordem que a gente vai abrir para os inscritos que estão aqui, mas, como a gente tem coro e daqui a pouco a André tem que sair, a gente queria colocar os requerimentos dessa audiência em aprovação rapidamente e, logo em seguida, a gente abre, então, para as pessoas que se inscreveram. O doutor Helder queria dois minutinhos antes da gente proceder com a votação. É porque, na verdade, eu acabei, no meu tempo, o tempo passa muito rápido quando a gente está falando e acabei não abordando algumas questões importantes que foram colocadas pelos representantes dos territórios e, agora, o Rogério nos entregou um jornal local se referindo a um documento que mostra o interesse da Vale em terras na área do socorro. Eu queria perguntar ao Rogério se essa cópia, se eu posso levá-la, entregar ao Edmundo para juntar o nosso inquérito civil e fazer exatamente essa observação aqui que é uma preocupação que está surgindo agora com essas narrativas. Nessa semana, nós expedimos ofício à Agência Nacional de Mineração porque chegou também para nós, nós conseguimos perceber que, num acordo que a Vale fez com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ela definiu que as pessoas teriam que passar a propriedade para... os acordos envolveriam uma transferência da propriedade das pessoas. E nós descobrimos que a Vale tem um processo minerário na NM sobre essa área. Então, são situações estranhas e aí eu começo a me lembrar daquelas negociações lá de Conceição do Mato Dentro quando a MMX criou a Borba Gato e saiu comprando os territórios das pessoas. Talvez agora esse tipo de compra não funcione. E lá em Brumadinho, um atingido foi visitado cinco dias depois do rompimento, já pela Vale, querendo comprar. Então, nós temos talvez uma desvalorização dessas terras, esses vários mecanismos de expulsão mesmo das pessoas da área como forma até de baratear mesmo eventuais indenizações que eles tenham que prover. Então, acho que esse é um ponto que a gente está atento e nós já estamos apurando no caso de Brumadinho e queremos apurar em todos os outros casos. Obrigado, deputada. Obrigada, doutor Helder. Então, vamos passar para a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos. Requerimentos, excelentíssimo, senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas e o deputado que se subscrevem requerem de vossa senhoria nos termos regimentais que seja enviada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Comitê de Crise da Sociedade Civil as notas taquigráficas da 20ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada em 28 do 4 para conhecimento. Deputada Leninha, deputada Andréia de Jesus e deputado Betão. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. As deputadas e o deputado que se subscreve requerem a vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior em Belo Horizonte pedir de providências para elaborar estudos para promover o desenvolvimento econômico, cultural e turístico no município de Barão de Cocais. Sala de Comissões, 28 de maio, deputada Leninha, Andréia de Jesus, deputado Betão. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. As deputadas e o deputado que subscrevem requerem de vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado à Diretoria Executiva da Vale e à Diretoria Executiva da Anglo-América Brasil pedido de informações sobre os dados técnicos de todas as barragens localizadas no município de Raposos, considerando os relatos realizados... Vamos, então, fazer a correção aqui. Considerados os relatos realizados por Flávia e Aline Mello Ferreira dos Santos durante a vigésima reunião extraordinária desta comissão de que a população do citado município encontra-se temerosa quanto à segurança das barragens e incerta de como deve proceder no caso de rompimento. Requer ainda que sejam enviadas as notas taquigráficas da citada reunião. Deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus e deputado Betão. Com a correção, nós vamos colocar o requerimento em votação. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento com a correção que a assessoria já vai fazer aqui. As deputadas e os deputados que eles subscrevem requerem que seja encaminhado a Vale, pedido de providências, para que elabore material informativo a ser distribuído ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais e a esta comissão e aos atingidos de todas as barragens do Estado de forma adequada e simplificada, na qual informe os impactos irreversíveis e secundários promovidos pela atividade minerária. Deputada Leninha, Andréa de Jesus e deputado Betão. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo à presidência para a leitura e aprovação ao deputado Betão. Requerimento da deputada Leninha, Andréa de Jesus Betão, que requer seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Belo Horizonte, ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de informações sobre a autorização dada pelo Poder Judiciário para a construção de um muro na comunidade do socorro no município de Barão de Cocais, área de autossalvamento onde a comunidade foi desalojada às pressas. Tabuleiro. Então tem que fazer a correção aqui. É votação em votação. Com a correção. Tem? Com a correção. Tá. Então em votação com a correção, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Também dos três deputados deputados e deputadas, que seja encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, pedir de providências para que investigue as condutas da Vale e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, CEMAD, acerca das negligências perpetradas na segurança das barragens presentes em Minas Gerais, conforme denúncia apresentada por Maria Tereza Corujo durante a vigésima reunião extraordinária desta comissão, realizada em 28 de 5 de 2019. Requer ainda que sejam enviadas as notas taquigráficas da citada reunião. Em votação, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Também dos três deputados, deputadas, pedir de providências para promover a imediata retirada das pessoas hipervulneráveis dos locais indicados, como possivelmente atingidos em caso de rompimento da barragem localizada no município de Barão de Cocais e que forneçam a devida realocação dessas pessoas, observando a necessária garantia de acesso à saúde e educação. Então, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra da presidente da comissão, Leninha. Eu passo à presidência a aprovação, leitura e aprovação do requerimento para a deputada co-presidente dessa comissão, Andréa de Jesus. Excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos, às deputadas e deputadas que subscrevem, requer de vossa excelência que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde e à Prefeitura Municipal de Barão de Cocais o pedido de providência para proporcionar o atendimento adequado à população do município de Barão de Cocais haja vista o dano psíquico provocado a essas pessoas em decorrência dos treinamentos e simulações de evacuação bem como pela atividade minerária. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam com o desencontro. Desculpa. Santa Bárbara e São Gonçalo e São Gonçalo melhor falar no microfone por favor nós estamos também gravando e transmitindo a sugestão então é de acrescentar Santa Bárbara e São Gonçalo e Raposos e Nova Lima também e Nova Lima aprovado o requerimento com os acréscimos não é isso deputada Andréia vamos lá vamos propor então para encaminhar a votação gente para encaminhar a votação vamos encaminhar com já com a observação de fazer essas emendas em votação os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos as deputadas e deputados que subscrevem requer que seja encaminhada ao prefeito de Barão de Cocás pedido de informação sobre a autorização data dada pelo desculpa informações sobre a autorização dada pelo poder judiciário para a construção do muro na comunidade de socorro no município de Barão de Cocás a área de autossalvamento onde a comunidade foi desalojada as presas as presas as presas não é isso? vai lá Teca vai acrescentar a obra que eles chamam de muro essa gigantesca ela não foi objeto de uma determinação judicial a Vale simplesmente comunicou ao Estado o início da obra usando uma prerrogativa de obra emergencial sem qualquer demanda de nada o que aconteceu desde hoje foi uma ordem judicial para intervenções na comunidade rural de André do Mato Dentro e Cruz dos Peixotos então a gente vai retirar esse requerimento foi pedido foi uma tutela antecipada feita durante o plantão foi no final de semana e eu acho que foi para construir o muro o muro também não foi? não? é bom diversas diversas coisas eu não tive acesso ainda a essa ação deixa eu te falar eu não tive acesso ainda a ação mas hoje eu estive conversando com o Cláudio o promotor de Barão de Cocais e ele vai hoje mesmo ele vai verificar todos os dados da ação porque a ação entrou agora no PJE no programa de computador ele vai poder entrar e eu acho que na quinta-feira vai poder fazer alguns esclarecimentos também nessa reunião que nós vamos fazer lá eu acho que vale registrar que a Vale já estava fazendo intervenções antes de pedir a tutela antecipada ela já estava com máquinas lá a Teca esteve lá na sexta-feira eles fizeram com o pessoal do Manoelzão fizeram fotos lá e eles já estavam fazendo essa intervenção na verdade já tinha alguns dias porque meu cunhado passou por lá também e viu máquinas lá na beira do corre então eles pediram eles já estavam fazendo e pediram essa intervenção e também usaram uma das propriedades lá que eles entraram e que eles limparam e até derrubaram a casa eles chegaram lá 10 horas da noite para comunicar a família então as ações são triculentas sempre então esse requerimento sobre o muro a gente retira ele de pauta depois se precisar a gente reformula na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos excelentíssima seguindo agora excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos as deputadas e deputadas subscreve requer que seja encaminhada a empresa de assistência técnica extensão rural do estado de Minas Gerais em até pedido de providências para promover estudos de impacto socioambientais decorrente do eminente rompimento da barragem localizada no município de Barão de Cocais além da elaboração de um plano de mitigação de danos referente a essa situação em votação os deputados e deputadas que aprovam permaneça como se encontram aprovado excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos as deputadas e deputadas que subscrevem requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD pedido de providências para monitorar fiscalizar e acompanhar as informações prestadas pela Vale SA acerca dos impactos irreversíveis e secundários ocasionados pela atividade minerária em votação requerimento os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência a deputada Leninha obrigada então nós vamos passar para deputado Betão quer fazer uso da palavra uso da palavra obrigado deputada eu estou pedindo para falar agora que vou ter que me ausentar um pouco e retorno imediatamente aqui já precisava ter feito isso há algum tempo mas é eu sou lá de Juiz de Fora da Zona da Mata a gente não vive esse tipo de problema assim de forma tão dramática como está vivido aqui nós tivemos um problema na cidade de Mirai alguns anos atrás e hoje temos uma situação em Rio Preto que é uma cidade vizinha que não é uma barragem de mineração uma barragem hidrelétrica mas eu estive lá visitando recentemente e aquelas placas que a Teca mostrou agora há pouco espalhada lá por toda a região e uma contestação também por parte da população se aquilo realmente era necessário ou não porque ela está bem distante mas de qualquer forma acho que é interessante eu tenho enfatizado muito isso aqui na Assembleia quando eu tenho falado sobre esse assunto que eu participei da campanha contra a privatização na Vale do Rio Doce ainda na década de na Vale do Rio Doce na década de 90 então o Comitê Nacional indicava que nós lá de Juiz de Fora daquela região organizássemos os ônibus para poder ir para os leilões que aconteciam foram no Rio de Janeiro e na época o Brizola era governador foram três tentativas de leilão que eles tiveram que fazer virou uma praça de guerra mas eles conseguiram privatizar na época por uma minharia três bilhões de reais e a partir de então a Vale virou o que? virou um agrupamento de acionistas de rentistas que controlam a empresa e rentista quer ter o que? ele quer ter lucro esse aqui então nessa contradição para ele poder ter lucro além de diminuir o capital humano foram muitas demissões ele passou a terceirizar quarteirizar se não chegou a chegar na quinta sessão aplicar dinheiro em segurança de barragem também é impensável para quem quer ter lucro rentistas que sequer moram no Brasil que estão um pouco se lixando porque está acontecendo com o senhor ali na sua propriedade com as pessoas nas suas comunidades então acho que nós temos que incluir nessa e as suspeitas que estão sendo levantadas são plausíveis mas concorda aqui com o André não é? a gente fica numa situação também que não tem como fica lá mas são plausíveis as suspeitas então acho que nós temos que acrescentar um ingrediente nessa discussão gente que a campanha que é uma campanha pela reestatização da Vale é a campanha pela reestatização da Vale porque somente uma empresa pública é que vai garantir com que a segurança das comunidades da população seja prevista nos gastos acima do lucro que eles querem ter e há condições disso ser feito existem exemplos no mundo inteiro de empresas que foram reestatizadas ao longo do tempo porque ela inclusive não cumpriu com as suas obrigações com relação a questão da segurança então você veja uma empresa que foi privatizada a preço de banana que demitiu a maioria dos seus trabalhadores e terceirizou uma empresa que paga uma mixaria para os funcionários e paga muito alto para os seus cargos mais elevados aquele presidente nacional o cara ganhava um milhão foi demitido cinco milhões por mês enquanto que o operário lá o cara peãozado está ganhando a faixa de mil quinhentos dois mil reais até notícias que a gente tem o cara já se mandou não sei onde que ele está então uma empresa desse tipo acho que essa campanha e outros deputados já começam a tomar essa dimensão dessa discussão sobre a reestatização ela é possível e tem que contar com o apoio também das pessoas não é fechar a Fábio é reestatizar porque também os empregos das pessoas que moram nessas todas as comunidades que trabalham ali são importantes e há condições de ser feita a mineração com a garantia da segurança então chamo atenção para essa discussão porque eu acho que ela é importante fora isso deixar a Vale mesmo todos os arquerimentos que nós estamos aprovando aqui Leninha são importantes são situações emergenciais que precisam ser feitas que foram muito bem colocados aqui mas vai prolongar esse quadro de diversas barragens que nós temos aqui pelo estado de Minas Gerais que se encontram na mesma situação que chegou ao seu limite essas barragens e assim que nós estamos convivendo aqui em Minas Gerais então é isso presidente obrigado pela oportunidade e retorno imediatamente deixando minhas coisas aqui inclusive não vou perder nada porque depois eu assisto pelo que as pessoas falarem obrigada obrigada deputado Betão a deputada André também quer fazer rapidamente da palavra já vou me despedindo presidenta e as pessoas que vieram os lutadores que estão aí à frente também dessa denúncia constante do que é essa expropriação coletiva do estado de Minas Gerais o requerimento demonstrou isso cada dia mais uma cidade a mais refém da mineração e refém dessa tortura diária é para dizer que nós estamos aqui sim para lutar é extremamente importante essa parceria do legislativo com o judiciário quando muito me preocupa quando o judiciário vem já denuncia demonstra que nós estamos diante de uma empresa criminosa e que a gente não consegue nem sequer barrar a atuação dela como que que resposta nós daremos e eu concordo muito com a Teca precisamos cada vez mais fortalecer as pessoas para que essa ação direta no território comece a de fato incomodar a empresa porque que diversos espaços que a gente construiu de audiência acho que desde o início do ano centenas de audiência fizemos aqui em várias comissões principalmente na comissão de direitos humanos para denunciar e semana passada tivemos no Cerro justamente para garantir que as comunidades tradicionais pudessem se posicionar sobre o empreendimento que também tem chegado lá com muita força e assim eles não chegam buscando primeiro promotores o direito de mineração eles vão comprando fazendas vão comprando chácaras e quando nós tivemos no Cerro e vimos de perto várias áreas que eram coletivas com placa já de mineradora então eles nem buscam mais o procedimento legal para se apropriar do território eles já começam comprando terras no sentido de assediar os vizinhos e o empreendimento ser algo quase impositivo e não como um devido processo legal com liberação de meio ambiente nada já começa se apropriando da terra então nós precisamos de fato levar isso para as comunidades internacionais vamos continuar denunciando fazendo ações diretas porque também acredito nesse papel do movimento lá no território levando ações diretas mas precisamos sim de fato levar cobrar da comunidade internacional porque tem muitos países inclusive parlamentos europeus acompanhando o Brasil sabendo dessa situação em que a democracia está desfacelada mas eles precisam também se posicionar porque continuam consumindo nosso minério então não adianta falar também que são solidárias a situação do Brasil se continua comprando nosso minério a troco de banana e não percebe que cada vez mais nós não só perdendo a nossa soberania mas também matando pessoas matando vida matando nosso patrimônio matando nossas tradições e o modo de viver das pessoas aqui então é extremamente importante apelar apelar literalmente para as comunidades internacionais dizendo dessa situação que como dizem os promotores aqui presentes nós temos feito movimentações mas barrar parece algo que foge das nossas mãos cada dia mais as denúncias contundentes de que a empresa quer matar as pessoas em troca de minério e nós não vamos aceitar por isso estamos juntas para construir soluções a Áurea Carolina deputada federal esteve lá em Barão de Cocais essa semana segunda-feira a CPI acompanhando justamente para levar também informações é uma CPI que acompanha Brumadinho mas demonstrando o quanto a Vale continua praticando crimes continuamente então ela precisa ser responsabilizada para além de Brumadinho obrigada obrigada deputada Andréa a gente vai abrir aquela porta as pessoas a Sofia é Daniele Giannini Joyce Benedito Lidiane pode se dirigir nós vamos abrir o microfone ali enquanto eles se deslocam há duas questões que foram colocadas inclusive se não me engano pelo Rafael nós também indagamos hoje lá no plenário assim que o governador sequer foi em Barão de Cocais que o governador deve estar esperando o rompimento e tragédia para poder sobrevoar então nós estamos falando que a gente está programando a visita técnica lá nós vamos convidar o governador mas também na reunião de amanhã a gente vai fazer um requerimento um pedido da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa que o governador vá a Barão de Cocais como gestor como cuidador que deve ser dos povos das comunidades dos cidadãos deste estado então amanhã com certeza a gente deve fazer algum encaminhamento nesse sentido também Rafael tenta lembrar que ele tem um posto de gasolina em uma loja talvez ele vá está certo obrigada Rafael nós vamos dar para cada convidado antes de fazer isso eu queria muito agradecer ao doutor Helder ao doutor André queria agradecer a Glória Rogério Flávia queria agradecer a Teca ao Antônio Lopes ao Rafael todos os convidados que vieram nesta tarde a Glória eu falei isso queria agradecer os convidados que vieram para essa audiência mais uma vez a gente sempre está contando com a contribuição valorosa de vocês nas informações vocês estão com foco nessa questão isso é fundamental o que para nós nós aqui nesta casa estamos buscando ter esse foco também mas a gente tem também mesmo que isso é uma prioridade mas a gente tem outras coisas votação da reforma administrativa dos vetos essas coisas que a gente vem fazendo aqui na Assembleia mas é importante ter pessoas como vocês que se somam as preocupações do parlamento trazem informações qualitativas reais em tempo real para a gente tomar as providências então para cada convidado e convidada a gente vai destinar três minutos somente porque depois a gente retorna na mesa para os agradecimentos para as considerações dos convidados então Rogério vocês também vão ter oportunidade antes da gente encerrar a audiência vocês que fizeram parte da mesa de convidados agora a gente vai ouvir vamos para a parte de debate é importante que as manifestações devem ser feitas no microfone todo mundo falar no microfone ao iniciar a fala cada um falar o nome e se tiver entidade que estiver representando também pode nominar aqui vamos começar então com a Lidiane Mendes é do MAM três minutos se quando tiver faltando tiver estourado o tempo eu vou levantar aqui o papelzinho boa noite a todos mais uma vez a gente está aqui debatendo o mesmo assunto então eu vou ser bem breve a gente atuando em Barão falta muito reconhecimento da Vale estamos falando direitos humanos primeiro a Vale vem causando um terror na vida das pessoas depois a Vale vem se apropriando dos territórios o que a Vale faz primeiramente em socorro tira a santa de lá um desrespeito pela pela fé das pessoas pela cultura das pessoas por tudo das pessoas depois disso quer tirar os portais da igreja de lá então isso aí é uma questão enfim falta de respeito falta de muita coisa e falar também que a universidade ou a AB lá a Vale fechou a universidade lá para ela fazer reunião lá e se entra alguém lá é tirado pela polícia aí eu vou falar disso aqui que eu estou vestindo que é alguma coisa da civil que foi entregue a algumas pessoas lá para ser voluntários para ajudar e pegaram pessoas de referência para quem e por que porque a Vale ela faz isso ela quer transferir o crime que ela comete para outras pessoas e é muito triste é por isso que eu estou com isso aqui hoje mas é uma grande crítica que eu faço os hotéis está tendo a expressão quando chega aos hotéis ao que se vê parece ser hospitais é o que eu venho repetindo em todas as falas e porque eu tenho visto o inchaço das pessoas as pessoas estão dopadas de remédio as pessoas não não vivem mais porque e nem tem algumas pessoas nem querem voltar mais porque quem está lá nos hotéis a Vale qual que é os médicos os médicos são para a Vale as polícias prestando serviço para a Vale tudo prestando serviço para a Vale quem que está em Barão população a população que tem que ir para a rua porque a Vale causa o conflito e a população faz o que vai lá e vai tentar reunir o povo massificar o povo para o povo entender que o povo unido tem o poder e o povo unido é que manda outra coisa os relatos dos moradores lá reunindo ali conversando fazendo atividades ali na praça o comércio cai 80% os bancos fechados a cidade Barão de Cocais 32 mil habitantes está morta passa nas casas tudo fechado enfim eu quero dizer aqui o que eu eu venho trazendo as dores compartilhando as dores ali com o Barão até a gente vem com dificuldade de dormir imagina as pessoas que foram retiradas das casas eu vou encerrar e outra coisa também porque é muitas coisas desculpa gente e a estratégia da simbologia desse desse uniforme aqui não sei esse colete de transferir culpa que eu quero bater nisso a mais disso e a saúde quem está cuidando da saúde do povo é um povo contratado pela Vale já saiu uma nota lá não sei se é verdade mas eu não posso afirmar mas eu posso falar para que venha saber disso se é de fato ou não porque a Vale estava pensando a Vale evacuar o hospital o pessoal não está conseguindo mais atender fazer atendimento no hospital e aí como é que fica a situação então a gente quanto povo a gente vem lutando mas também a gente vem pedindo para que os órgãos venham olhar para isso os órgãos públicos estaduais venham olhar para isso porque basta a violência dos direitos humanos basta já bastou há muito tempo e não teve não tem necessidade vem violentando todo momento e a Vale vem matando todo um povo de Barão de Gocais principalmente psicologicamente todo mundo tem adoecido com isso que tem causado a todos os lugares hoje eu estou falando aqui para o Barão de Gocais tem ficado lá meu nome é Lidiane eu sou militante do Humã mas eu vivo pelo mundo porque eu estou é com o povo porque eu cansei de acreditar nessas coisas que disse me disse mas a Vale vem pregando só o que terrorismo assassina que a Vale é é isso que a Vale é obrigada Lidiane agora nós vamos ouvir Giannini Oliveira que é do projeto Manuelzão do Instituto Guaicuí Oi eu sou a Giannini eu não podia deixar de vir foi um requerimento que a gente fez eu sou do Instituto Guaicuí a gente corajosamente fez esse requerimento através de um grande amigo que conversou com o Tissé e você acolheu e a gente está podendo falar disso aqui hoje com quem a gente está falando e no momento que a gente está falando então eu queria agradecer isso eu tenho uma pergunta só eu queria saber como que agora está o relacionamento e aí do ponto jurídico mesmo do Ministério Público com a Defensoria porque vocês estavam muito unidos e aí de repente ocorreram situações que vocês mesmos narram e eu queria saber em que pé está isso vocês estão promovendo as ações articuladas de novo ou se vocês não estão enfim o que vocês quiserem responder quanto a isso eu queria dizer que assim enquanto pessoa porque eu sou do Movimento para Preservação da Serra do Gandarela eu sou do Instituto Guaicuí eu sou do projeto Manuelzão a gente acompanha esses conflitos de uso do terreno por diversos motivos e o minerário ele é o mais sinistro de todos e a palavra é sinistra mesmo é uma coisa que rouba se a gente não tem mais nem o que falar uma coisa que eu queria deixar aqui ticado de ressaltar é a forma como os territórios estão sendo ou diretamente indiretamente impactados ou só pela própria retirada das comunidades mesmo sem nenhum crime nenhum acidente o quanto isso está assustando a gente que entende um pouco de sociologia de filosofia do ponto de vista do comércio mesmo o tanto que esses lugares se criou um novo comércio porque ao mesmo tempo que você mingua todo um território das políticas públicas e das pessoas que estavam ali alojadas enquanto comércio e sociedade mesmo e aí você cria toda uma demanda por um novo tipo de negócio no território que é o que está acontecendo em Mariana que é o que está acontecendo em Barra Longa e isso é assustador até o próprio contexto em que as assessorias técnicas se apresentam que é nítido na própria fala delas é assustador então eu queria deixar isso aqui porque isso é um passo a seguir vocês todos vão ter que lidar com essa realidade que é uma assessoria técnica e isso é sinistro a forma como está sendo conduzido pelas pessoas que se candidatam e que estão ganhando esses territórios é algo que a gente devia estar falando e eu vou terminar eu quase nunca sou a pessoa mais artística mas eu fiquei com vontade de ler esse poema e aí eu acho que não vai demorar nem 30 segundos é um livro que o projeto Manelzão fez a tiragem e chama Procissão das Águas Mortas é Gonzaga Medeiro Belo Horizonte os rios riam os homens riam os rios choram os rios morrem os homens riem o rio das velhas caiu de cama no leito do São Francisco os outros afluentes há muito gemiam no leito da mesma dor o rio São Francisco caiu de cama no leito do mar o mar é o porto de rios mortos cemitério dos assoziados Jequitionha Rio Doce Mucuri todos filetes em fila velas de fogo morto procissão das águas mortas enterro dos desaguados o povo ribeirinho soluça e chora pelo leito do rio que derramou no mar as lavadeiras a míngua já nem cantam cantilenas com a roupa suja e a língua sem água para molhar o mar ainda vai morrer de rio obrigada obrigada Janine e a gente agradece enquanto Comissão dos Direitos Humanos de fato a gente está falando da gabinete de crise criada pela sociedade civil que é uma plataforma importante que é também o nosso papel na sociedade e a gente acolheu de fato isso a gente tem aprovado vários requerimentos conversando com a deputada Beatriz Serqueira também que teve em Barão de Cocais a ideia de a gente se somar enquanto parlamentares para a gente fazer ações mais conjuntas aí eu queria talvez alterar a regra dos convidados porque o Paulo já tinha me falado que ele precisa sair desculpa é Paulo? não Antônio Antônio Lopes tinha colocado que ele precisava sair e Janine fez uma pergunta eu não sei se tanto o doutor Espírito e o doutor Herder vão falar mas aí eu queria talvez tanto a Daniela que falta falar a Joyce Sofia e o Benedito pudesse a gente só interromper para eles responderem porque eles foram citados e como ele tem que sair eu queria fazer a cordialidade pedir a cordialidade de vocês para eles responderem e a gente retoma depois com vocês pode ser? então com a palavra vocês estão falando doutor André e o Antônio Lopes pode falar bom eu tenho com relação a primeira parte da pergunta que é o relacionamento com a defensoria pública eu realmente critiquei só que a crítica não foi só minha não só do Ministério Público mas da Defensoria Pública da União também no Ministério Público Federal a forma nós temos aqui o doutor Helder junto o Ministério Público do Trabalho também então diversas instituições criticaram a forma como foi feito o acordo entre a Defensoria Pública e a Vale na questão lá dos territórios em em Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira a gente entendeu que foi um acordo feito sem a participação dos atingidos e por isso mesmo a gente entende que o acordo não foi feito da forma correta por quê? porque nós pressupomos que qualquer coisa que tenha a ver com o atingido de uma forma geral precisa da participação dos atingidos informada então esse é o primeiro a primeira questão eu em função das críticas que sofri embora isso tenha sido feito de uma forma geral por todas as instituições mas eu admito que tomei a frente desse processo acabei sendo representado no Conselho Nacional do Ministério Público e perante a minha corrigedoria para que eles avaliasse a minha conduta pelo fato de estar enfim criticando esse acordo agora fora isso a gente entende que o trabalho tem que ser integrado realmente nós gostaríamos que a Defensoria Pública continuasse do nosso lado como estava sempre do nosso lado a nossa grande crítica em relação à conduta da Defensoria foi que nós fizemos uma audiência com o juiz de Brumadinho na quinta-feira e em nenhum momento nessa audiência nem a Vale nem a Defensoria levantaram a questão que estavam negociando um acordo a respeito das questões de Brumadinho e na sexta-feira eles assinaram esse acordo então quer dizer o acordo não foi feito na noite de quinta-feira então é evidente que isso foi omitido das outras instituições isso causou surpresa e perplexidade das outras instituições e motivou diversas críticas da minha parte inclusive esclarecendo os atingidos sobre os problemas desse acordo porque esse acordo estava secreto e depois agora recentemente nós descobrimos que esse acordo onde as indenizações dos bens imóveis pressupõem a entrega da propriedade para a Vale então se você quiser ser indenizado no seu imóvel que teve lama você tem que entregar a propriedade para a Vale nós descobrimos que embaixo desse território na realidade é uma concessão minerária da Vale então e parece que isso foi evidentemente omitido da Defensoria Pública porque senão ela não teria feito acordo dessa forma eu imagino que não então essa é a dificuldade da gente caminhar sozinho nós temos que caminhar sempre em conjunto porque a Vale ela é uma empresa poderosíssima que investe milhões e bilhões nesse tipo de situação nós verificamos que a Vale agora lá em no Mutuca ela tem uma central para lidar com as questões dos atingidos de uma forma geral que conta com 200 funcionários eles tem dossiês das pessoas eles tem um nível de informação que é muito difícil para nós conseguir acompanhar essa é a primeira questão então o que eu quero dizer é o seguinte a porta está aberta para a Defensoria nós continuamos trabalhando muito com a doutora com a doutora Carolina Morichita que ela é uma grande parceira da gente nos processos e estamos queremos seguir junto com a Defensoria apenas precisamos superar essa quebra de confiança que houve que evidentemente houve uma quebra e as instituições ainda estão um pouco ressabiadas com a Defensoria e ainda mais com o seguimento desse processo na Corregedoria contra a minha pessoa com relação às assessorias técnicas nós entendemos a assessoria técnica foi um conceito que surgiu a partir do crime de Mariana então aquele crime de Mariana nós percebemos ali que os atingidos em Mariana especificamente eles estavam sem condições de ter informações do que estava acontecendo e informações dos seus próprios direitos e nenhuma instituição era capaz de estar ao lado dos atingidos e tinha disponibilidade em termos de pessoal de poder prestar a assistência necessária aos atingidos então naquele momento e eu nem estava no caso vamos dizer assim naquela época eu ainda eu não era coordenador da Simos e nem fazia parte da Força Tarefa entendeu-se que a ideia de um grupo de profissionais especializados que estivesse trabalhando junto com os atingidos e para os atingidos principalmente seria interessante em termos de empoderamento dos atingidos e em termos dos atingidos produzirem documentos técnicos que pudessem fazer frente aos documentos técnicos que a Vale produz então nesse sentido naquele momento acabou sendo escolhida a Caritas para prestar assessoria técnica e depois com muito custo nós conseguimos que a Vale e a BHP reconhecessem ao longo de toda a bacia do Rio Doce o direito à assessoria técnica em todas as comunidades então nós temos já três assessorias técnicas estabelecidas é evidente que a Vale não gosta das assessorias técnicas então assim quando as pessoas criticam assessorias técnicas de uma forma geral saibam que estão assumindo a posição da Vale porque essa é a posição da Vale então saibam que aí nesse momento vocês estão junto com a Vale contra as assessorias técnicas porque a Vale também critica e diz que as assessorias técnicas atrapalham e por que que atrapalham porque nós vamos ver o caso de Barra Longa Barra Longa nós temos um caso bem claro que eu acho que vou deixar até para o Helder falar mas a verdade é o seguinte o discurso contra as assessorias técnicas é o discurso da Vale então eu quero que vocês pensam pode não ser igual ao seu Teca mas é isso que nós ouvimos da Vale então quando nós brigamos para que houvesse assessoria técnica em Brumadinho e ao longo do Paraupeba quem tentou impedir isso no processo perante o doutor Elton foi a Vale a Vale falou não precisa assessoria técnica atrapalha assessoria técnica é um problema para nós nós queremos ter o contato direto com os atingidos e negociar diretamente com os atingidos que é o que está acontecendo nesse acordo com a Defensoria Pública onde eles junto com a Defensoria Pública criaram um padrão de alienização e os atingidos aceitam ou não se quiser aceita se não quiser cai fora então o processo de escolha das assessorias técnicas tem primeiro garantias vamos dizer assim o que aconteceu em Brumadinho foi um processo mais rápido mas nós estamos abrindo o processo da área 2 da área 3 da área 4 e da área 5 qualquer entidade pode se candidatar o Instituto Goicui esteve presente o movimento teve um lá de Brumadinho também que é o da Vignoli também se candidatou e a Bracia Serra e o que aconteceu no final é que a Edas foi eleita e esse é um caminho natural as eleições acontecem e as pessoas ganham ou perdem então com relação a recursos da assessoria técnica que eu sei que há muito questionamento as assessoras técnicas geram lucro para quem presta isso eu posso dizer para vocês que é mentira por que é mentira isso? isso é o discurso da Vale por que é mentira? primeiro todo recurso encaminhado à assessoria técnica é auditado todo cada centavo que é gasto com assessoria técnica a assessoria técnica tem que mostrar os comprovantes o que ela fez primeiro lugar é isso todo gasto é auditado inclusive finalisticamente não é só contabilmente se fez realmente o que fala que fez doutor tem que concluir que tem os convidados para falar segundo lugar a assessoria técnica não pode ter fins lucrativos então todo recurso que ela recebe ela tem que ser tem que ser utilizado para prestar o serviço então essa ideia de que a assessoria técnica gera lucro para as pessoas é uma mentira agora e os salários das assessorias técnicas pode verificar são todos públicos são salários baixos em média comparados ao mercado então assim são as pessoas que estão nas assessorias técnicas estão nas assessorias técnicas por muitas vezes mais vocação do que qualquer outra coisa então acho que é essa a resposta que eu tenho para dar obrigada vamos então agora você quer completar doutor Helder mas tem que ser breve para a gente não retardar os convidados para falarem eu gostaria de observar reiterando a fala do André de minha parte como órgão público realmente eu tenho dificuldade para trabalhar continuar para ter perdi a confiança em alguns profissionais da defensoria pública algumas pessoas mas continuo com confiança em alguns defensores públicos como a Carolina Morichita a Júnia Cleide Nepomuceno e vários defensores públicos e também continuamos trabalhando junto com a defensoria pública da União esse acordo que a defensoria pública do estado de Minas Gerais firmou com a Vale no caso de Brumadinho para mim ele está para o caso de Mariana como o TETAC e aí na verdade o que eu acho que a defensoria pública não percebeu é que eles fizeram o jogo da Vale e o jogo do governo do estado porque é estranho se nós temos atuação de vários órgãos na questão de mineração porque aqui o Antônio até bom que ele tenha a oportunidade de falar isso que está aqui e o Gério foram homenageados pelo governo do estado de Minas Gerais eu não queria medalha de Inconfidentes mas fica muito estranho essa relação essa relação precisa ser talvez valesse a pena a audiência pública aqui até para a gente discutir esse tema desse acordo como que ocorreu essa discussão e se a gente estava em mesa os órgãos estavam articulados por que a Defensoria Pública não confiou nos Ministérios Públicos e nem mesmo na Defensoria Pública da União para falar desse acordo que eles estavam fazendo com a Vale e é um acordo cheio de furos por que? como que a Defensoria Pública faz para garantir ao atingido que não aceita a proposta da Vale que a Vale pague aquele valor que ela ofereceu como antecipação e indenização como? porque na verdade se a Vale me oferece um acordo que é o problema que a gente tem no caso de Mariana com o PIN que a Vale oferece o valor se a pessoa não aceita a pessoa volta para a casa de mãos abandonando no caso Rio Doce então a gente precisa pensar que soluções boas elas são construídas melhor coletivamente e aí eu prometi para o André pedir ele que deixasse falar de Mariana e eu gostaria de falar isso com vocês com toda sinceridade de alma não tem interesse nenhum que a entidade A, B ou C vença esse 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 certame que a gente tem para a escolha de assessoria externa de atingidos mas o que eu posso trazer para vocês de relato de experiência é que eu vi o diferencial em Barra Longa da atuação da assessoria técnica junto aos atingidos em três conquistas questão da moradia das casas rachadas que ainda não está totalmente formalizada mas eram eram casas que a Renova não reconhecia como atingidas e a gente está tendo essa vitória o reassentamento de gesteira que a Renova trabalhava com a ideia de reassentar no máximo chegava a menos de 20 famílias e com a atuação do trabalho da assessoria teca com os atingidos se chegou ao número de 37 famílias a serem reassentadas há um aumento do território da área em que vai acontecer o reassentamento e agora um outro ponto que eu acho que talvez vocês não saibam que é na questão da saúde do atendimento à saúde eu convido vocês porque assim é uma população que está totalmente à mercê é uma cidade em que a gente não tem o sistema único de saúde organizado e se a gente não tem técnicos que chegam e auxiliam a comissão de atingidos a se organizar a se mobilizar e a pensar nessas temáticas a luta fica muito mais difícil esse é o ponto que eu gostaria de deixar com vocês obrigado eu vou passar a palavra agora para o Antônio Lopes e logo em seguida a Daniel Santos boa noite sobre o relacionamento entre as instituições há uma discordância entre o trato dos direitos individuais homogêneos os direitos individuais disponíveis melhor dizendo entre as instituições a defensoria tem um entendimento sobre como deve haver reparação dos direitos individuais disponíveis e ofertou uma possibilidade uma possibilidade de reparação através desse termo de compromisso esse termo de compromisso é uma via alternativa para as pessoas que se entenderem maduras para conversar sobre indenização para que possam ter uma via facilitada de reparação sobre a medalha que o doutor Helder mencionou não fui eu quem ganhou sentiria-me honrado em ter ganhado mas não fui eu fui a defensoria pública a defensoria pública me concedeu a honra de estar no dia para receber a medalha do governador senti-me muito honrado e por isso fui é uma medalha deve ser uma alegria muito grande ganhar embora eu não tenha sentido porque não fui eu quem ganhei quem ganhou foi a defensoria pública sobre a reparação dos direitos coletivos coletivos estrito senso difuso individuais homogêneos a defensoria também tendo atribuição para a condição de processo coletivo participa junto com as outras instituições no desenrolar desse procedimento acho que tem que haver um ambiente de maturidade institucional para que todos entendam que servem ao estado de Minas Gerais servindo a Minas Gerais participam desse procedimento não há espaço para que interesses individuais sobreponham os interesses da população eu acho que são esses os esclarecimentos que eu preciso passar desculpa perdão sobre assessoria técnica é um conceito muito bom é um conceito muito interessante que é necessário até para facilitação do entendimento das pessoas porque são assuntos complexos como tudo que é humano às vezes pode apresentar falhas mas é um conceito teoricamente muito bom obrigado desculpa obrigado Antônio Lopes vou passar a palavra então para a Daniela Santos logo em seguida a Joyce Augusta três minutos boa noite gente meu nome é Daniela Santos eu sou moradora de Barão de Cocais na verdade como eu moro sozinha de certa forma eu moro em outro bairro que não estaria na área da mancha só que a minha mãe mora assim como pessoas que estão aqui com a gente nós viemos de Barão de Cocais mesmo moram e na verdade a gente está assim não tem como confiar confiar em quem nesse momento porque por mais que a gente está tendo certas ajudas pessoas escutando a gente na verdade ainda está muito ainda muita coisa omissa principalmente quando vem da Vale porque é preciso trabalhar é todo mundo precisa trabalhar e ter seu dinheiro para comprar suas coisas sobreviver mas até um certo ponto até um certo ponto quando não atinge não atinge você nas primeiras reuniões lá em Barão de Cocais o igual o Rogério falou nosso representante da Comissão dos Ribeirinhos nas primeiras reuniões ele falou no modo bem popular mesmo que a gente já estava sendo feito de palhaço de certa forma e estamos sendo feitos na verdade eu não tenho nem costume de falar publicamente assim mas eu estou falando não só por mim pelas crianças pelas pessoas mais novas que estão lá que nós já estamos indo eles estão chegando eu tenho 31 anos acabei de completar agora em maio dia 23 eu não imaginava passar por isso nunca na minha vida a Vale para mim era uma referência de uma empresa a melhor empresa mesmo de Minas Gerais do Brasil inteiro quem não queria trabalhar na Vale hoje nós temos dificuldade de juntar a população por quê? porque muitas pessoas trabalham nela então quem trabalha na empresa ela não vai não tem como se eu fosse funcionária dela eu não iria ir contra ela então por mais que eu quero o bem para a cidade eu sou de Barão de Cocais eu sou de Raposos eu sou de Itabira e eu no patamar de visão da gente assim igual o Man está apoiando a gente lá em Barão o Mab também eu acho que qualquer ajuda é bem-vinda independente de conseguir ou não vencer ou não acho que qualquer ajuda é bem-vinda mesmo os deputados porque igual minha mãe mora lá no bairro Sagrada Família e eu estou direto lá fico lá mais lá do que no Andame onde eu moro que não seria a área da Mancha mas eu morando no Andame eu tive pesadelo de rio cheio sabe da barragem rompendo maio não é época de chuva chegou a chover lá em Barão noites diretas umas duas noites pelo menos direto o que vem na mente da gente e aí está chovendo muito e quem mora será que vai escutar a sirene tocando e realmente o psicológico já ficou cansado já ficou estressante para no patamar de visão assim porque se isso era um risco que um dia a gente ia correr por que não foi dito antes por que não foi mesmo não correndo por que não treinou igual esses outros países tem treinamento contra um terremoto contra um tsunami eles tem como eles já convivam convivem com isso então para eles o medo não é para nós é tudo muito novo é tudo muito aterrorizante sabe eu nem sei como estou conseguindo falar aqui de certa forma porque igual a Leninha esteve lá assim como a promotora Bia também nós já participamos de uma reunião de homolevade esse muro realmente protege vai dar tempo será a água esse muro não protege a água caixas d'água tem a foto de geradores caixas d'águas e aí o que a gente tem um vem e fala uma coisa e isso passa de um para o outro mas uma resposta uma visão mesmo uma coisa concreta da empresa de pessoas que realmente vão falar e assumir sobre os riscos que nós temos ou não a gente não tem a gente que mora lá não tem então a gente vive com a incerteza de começar a fazer algo de sair da cidade deixar quem a gente gosta para trás realmente não está fácil agora eu queria mesmo que os responsáveis por essas barragens fossem obrigados a conviverem cada um em cada cidade a dormirem nessas cidades a ficarem lá os responsáveis os chefes da Vale que funcionários que vão nas reuniões ontem mesmo o prefeito chegou a fazer um gesto lá diante da CPI na reunião em Barão um gesto é como se diz implorante ele se ajoelhou porque o primeiro mandato dele que ele foi eleito em Barão de Cocais e ele pegou bomba uma atrás da outra e ele não está tendo essa forma o apoio que realmente é necessário mas aí eu conto com vocês para estar olhando pela gente como o Rogério disse obrigada obrigada Danieli nós vamos ouvir a Joyce Augusta que é também do Man boa noite eu vou estar lendo aqui para vocês os valores da empresa Vale valores para nós a vida vem em primeiro lugar por esse motivo valorizamos quem faz a nossa empresa assim como cuidamos de nosso planeta nós transformamos recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável em todas as nossas ações buscamos agir de forma correta tipo assim eu estou rindo de desespero porque a minha vontade sabe qual que é a minha vontade minha vontade de chorar só que a gente se mantém firme queremos ser empresa de recursos naturais global número um em criação de valor de longo prazo com excelência paixão pelas pessoas por nosso planeta essa é a nossa maneira de fazer acontecer acontecer o que? matar 20 pessoas em Mariana matar mais de 250 pessoas em Brumadinho agora aterrorizar Barão por uma lama invisível que está passando nas ruas das pessoas e na nossa cabeça até quando isso? até quando eles vão continuar exportando minério manchado de sangue por nossas terras? até quando eles vão calar e não dar resposta para ninguém porque eu entendo quando você tem uma empresa quando você prega essa porcaria aqui porque isso é uma porcaria serve para quê? porque meu pai trabalhou na Vale em 19 anos e desde pequena ele falava comigo o seguinte que eu tinha que crescer estudar para trabalhar nessa porra dessa empresa desculpa a palavra porque é a forma que eu vejo como pessoa como pessoa que hoje sofre de ver pessoas sofrendo por conta disso de ver pessoas mortas por conta desse modelo mineral de ver pessoas debaixo da lama desaparecidas aonde está os representantes dessa merda dessa empresa cadê eles? porque eu vejo que como cada um aqui é um ser humano eu acho que se a gente não fosse um ser humano que tivesse sentimento pelas pessoas a gente não estaria aqui agora e eu gostaria de finalizar minha fala com uma poesia de Francisco Mário manto o minério que come o homem na mina que leva ao fundo a vida de quem consome a morte de todo mundo o manto que envolve o poço a mão de quem maltrata a terra e tira o pão e desgosto o mito a fama e a guerra só vejo o dia a dia o ar a montanha o rio mas morre a minha alegria se dentro da mina o frio na noite que sozinha engole tantas vidas e em troca nada vinha pagando nossas feridas nossas feridas estão manchada de lama de lama que assusta de sirene que faz só barulho mais nada salve-se quem puder muito obrigada obrigada Joyce vamos então ouvir o Benedito Ferreira só confirma o nome a representação que está sendo gravado ok Benedito Ferreira Rocha sou de Raposos observem muito bem colocado da minha parceira a Flávia e observem que quem está aqui é Barão de Cocais e Raposos tudo no mesmo no mesmo terror eu não vejo outra cidade onde foi passado a tinta no Meifio eu vejo só Raposos e Barão de Cocais então a pretensão disso está muito difícil para a gente inclusive para nós que lideramos alguns movimentos como foi Gandarela a interdição da Mina Polo para a gente está muito difícil porque está tão absurda a situação que parte do povo não acredita porque Raposos está com o Meifio pintado apenas no centro da cidade as áreas mais carentes que sofrem muito mais com enchentes naturais não foram pintadas porque Bicalho que é de Nova Lima que é de Nova Lima está também na mesma condição porque que Sabará está na mesma condição você tem casa na divisa de Sabará foi até curioso que eu passei mas vocês foram instruídos a fugir vocês não tem placa em Sabará ah não nós é veiaco veiaco assim eles nem sabem o que está acontecendo Bicalho não sabe o que está acontecendo gente a Copasa com 3 milhões de população 3 milhões de pessoas bebendo água do Rio das Velhas não está nem aí essa barra todas as 8 que vão estourar 6 que foram estourar vai cobrir 10 metros a captação da Copasa eu sou a instrução da Copasa lá dentro ninguém sabe ninguém foi instruído para nada e são 3 milhões de pessoas então está muito estranha esta situação então estamos vivendo o mesmo problema só que com terror maior a Copasa já está tomada pela Vale são muitos funcionários tem o restaurante onde às vezes eu costumo a Fabrícia já está até gostando da Vale em uma audiência pública o prefeito o pessoal da prefeitura o que faz que a Vale falou olha lá que a Vale vai embora o próprio presidente da Câmara depois da nossa audiência pública agora pediu desculpa à Vale pelas perguntas que nós temos então está nesse ponto já comprou o poder público então nós estamos na mesma situação sem saber se é verdade ou não às vezes a gente como a Flávio fica até um pouco mal visto porque ninguém está acreditando nisso porque não sabe a pretensão nem nós isso é que eu peço as autoridades para que esclareçam eles procuram esclarecimento é verdade ou não é tanta crueldade tanta gente já em pensão você viu uma senhora ali que a Teca colocou 95 anos crianças traumatizadas então nós estamos no mesmo papel agora eu quero falar porque a diferença nossa aqui em Raposa é mais grave ainda se pensarmos na Anglo Gold esse comitê que foi criado agora como é que é o comitê mesmo que nós vemos aqui comitê de comitê de emergência comitê de crise abriu para a gente uma oportunidade para falar da Anglo Gold que já vem falar há muito tempo a Anglo Gold tem três barragens que lá essas barragens só teve autoestabilização 23 de março depois que o comitê de bacias do água do Gandarela pressionou nós temos um trauma muito grande com o cianeto o cianeto é o veneno mais rápido que mata mais rápido no caso dos compostos dele que é o aço cianídrico que houve a palavra colocou lá que milhões de nazistas de judeus foram exterminados nós temos acidentes fatais na cidade com o cianeto então esse cianeto que é usado lá que é 3,2 milhões de litros que está lá é seis vezes maior do que um que está lá em Riacima que a Copasa está tomando tem que tirar esse cianeto de lá esse cianeto até 40 anos atrás ele era julgado no Rio causando supostas mortes de crianças que comiam o Rio mas não tinha condição de Instituto de Medicina Legal diagnosticar e comprovadamente morte de pessoas registrado por causa desse cianeto esse cianeto diferencia a nossa argumentação toda da revolta pela mineração porque raposos está com esse diferencial e o pior é isso que eu peço agora para o comitê que ajude para a Comissão de Meio Ambiente que ajude também a que a Anglo Gold explique a situação dessa barragem aqui tem 40 anos de cianeto acumulado se isso descer pode ir a população de raposos fiz uma pesquisa e eu sou da área 0,3 miligramas de cianeto por quilo de ar é fatal mata em 3 a 4 horas e não se fala nisso e as respostas da Vale já em 3 reuniões abertas a primeira não deu resposta nenhuma a segunda o sol ajuda a exalar eles não respeitam nem termo técnico com a gente o sol ajuda a exalar o cianeto e a última que nós fizemos uma pergunta com 15 dias de antecedência para eles responderem na audiência pública do dia 23 agora qual é o tratamento que faz pelo cianeto eles falaram o cianeto o tratamento é internacional e é um produto que tem em amêndoas tem alimentos tranquilizou a população isso merece uma representação ao Ministério Público apesar de que nós já fizemos uma representação ao Ministério Público pedindo solução ao cianeto a promotora infelizmente só informou a gente que passou para o DNPM então eu peço aos senhores também uma resposta ao cianeto que é muito séria o sistema de autossalvamento da Anglo Gold deveria ter máscaras também então eu confio também nessa comissão obrigado obrigado a comissão aqui é dos direitos humanos o que a gente pode também é requerer junto a comissão do meio ambiente uma pedida de providências com relação às denúncias que você está fazendo a história da autocontaminação pelo cianeto vamos tentar encaminhar via comissão de direitos humanos do meio ambiente a requerimento da Flávia já contempla o relato dela o relato dela tem o cianeto arsênico mais ainda a Copasa corre risco de ação mais um minuto a Copasa também nós vivemos o problema do arsênico somente a Universidade de Campinas que foi lá que nós temos rejeito a seco os ingleses faziam é a seco mesmo esse rejeito a seco na região e lá em Santa Bárbara também foram 126 pessoas meninos com o arsênico na urina hoje a doutora da Copasa que leva a água do Bela Fama para Raposo passa dentro desse rejeito correndo esse risco a Copasa assumiu o risco e disse que ia fornecer mensalmente resultado de arsênico para a gente porque essa doutora ela estoura frequentemente a rede fina estoura dentro do rejeito de cianeto o doutor André colocou também que lá nós temos aqueles quintais os quintais tem 20 centímetros de concreto as hortas são suspensas os galinheiros são suspensos mas a doutora de Copasa podia registrar isso também poderia desviar desse aterro e nós corremos esse risco em Raposo muito obrigado por essa oportunidade da comissão obrigada Benedito vamos ouvir a última debatedora que é Sofia Martins vamos lá três minutos boa noite gente eu vim aqui falar como mulher como estudante e como santa barbarense vim marcar presença mesmo pra falar que lá em Santa Bárbara também tá tudo em caos eu atualmente moro em Belo Horizonte mas a minha família toda é de lá a minha casa onde os meus pais moram tá na mancha é a casa dos meus amigos tá na mancha de pessoas que eu conheço de vista só pessoas que eu troquei meia dúzia de palavras mas que pelo olhar eu sentia dor o desespero é e não tem como eu passar as imagens que eu tenho na minha cabeça do tanto que é lindo o lugar onde essa lama pode passar lá a gente tem um bairro histórico de Santa Bárbara que chama praia prainha onde mora a população muito humilde que viveu né com muita paz tranquilidade ao lado do rio ao lado da mata com som de pássaros com a presença de animais silvestres e que hoje é igual nossa amiga falou que tem pesadelo é a última vez que eu estive em Santa Bárbara eu tive um surto assim de pânico passaram umas pessoas na rua buzinando com os carros e eu não eu não estava presente quando teve o treinamento lá então eu não sabia o que ia acontecer e ao escutar o barulho dessas buzinas meu coração disparou eu comecei a gritar corri pra perto dos meus pais com medo de ser a barragem estourando e eu senti eu vi nos olhos do meu pai a tristeza e pela impotência de não poder proteger a família dele de ter que passar por isso eu vi nos olhos de um dos moradores da praia de querer se desfazer da terra que ele viveu a vida toda ali na beira do rio por quê? porque está vindo essa lama invisível como a Joyce disse que é o terror de todo mundo hoje na nossa região e está tudo bom é isso aí obrigada Joyce nós vamos então vamos aplaudir Joyce também mesmo que aplaude solidariedade de sororidade a gente vai então passar para as considerações finais os convidados vai ser bastante breve pelo horário já são 20 horas e 12 minutos então a gente dá três minutos vamos seguir a mesma ordem que a gente iniciou começando pela Flávia obrigada também aos debatedores que participaram então eu gostaria de agradecer essa oportunidade essa abertura da casa que isso não termine aqui que seja só um começo de um trabalho muito longo que a gente tem pela frente e para falar que nós estamos aí porque nós queremos fazer a diferença que a gente não vai aceitar que isso seja feito mais e que estamos juntos e queremos poder contar tanto com a casa como o Ministério Público de Minas Gerais ou da União e deixar registrado também a falta do Ministério Público de Nova Lima porque a gente tem lá uma comaca mas infelizmente tudo que é enviado lá não tem continuidade como foi dito pelo Benedito então a gente pede uma atenção nessa parte aí também que eu acho que está na hora da justiça ser feita e fiquei muito triste de ouvir da defensor público que as pessoas que tiverem maturidade para negociar pena que ele não está aqui que eu queria saber dele o que era isso que maturidade é essa que ele acha que as pessoas tem que ter de abaixar a cabeça para a Vale obrigada Flávia obrigada Flávia pela ordem nós ouvimos então o Rogério agora eu queria agradecer a Leninha aos promotores públicos ao senhor deputado também presente e gostaria de dizer que as portas da minha casa estão abertas para vocês e que a promotoria pública toda vez que acionar a minha presença eu vou estar pronto para colaborar também porque eu faço parte estou inserido lá na comunidade como a Leninha já esteve lá pôde ver a população de Barão de Cocais como tem no seu hino é uma população ordeira e o que a Vale está fazendo com nós lá que o promotor já esteve lá são pessoas muito não é promotor o senhor pôde ver como é que as pessoas de lá são pessoas muito receptivas então é verdade é o momento de reivindicação é o momento de luta não estou falando desordem mas eu estou falando é de lutar e de reivindicar eu acho que a comunidade realmente é muito ordeira mas ela esteve sob o domínio da mineração durante muito tempo eu acho que Barão foi sempre um território onde a mineração teve muita influência e eu acho que agora a população de Barão caiu em si caiu e está na hora dela realmente ir para a luta e lutar pelos seus direitos eu estive batendo de frente com alguns alguns vereadores lá algumas pessoas pôde até ver eu agir dessa forma porque eu estava vendo que eu estava sozinho nós assim algumas pessoas aí tive a ajuda do Man vi o senhor lá também aí teve a Leninha que teve lá e agora está a comissão aqui dos direitos humanos a Teca então isso foi fortalecendo o padre José José Antônio né está ajudando agora então eu eu senti mais fortalecido com suas presenças lá a gente está triste é de ver que a Vale continua depois que o senhor teve lá ela continua fazendo intervenções lá igual está fazendo lá entrando no terreno das pessoas lá e sem pedir licença aliás tem com apoio e está fazendo esse tipo de coisa lá eu conheço essa comunidade do socorro porque eu ia todo ano para a festa do socorro e minha filha ia ser madrinha de um casamento que ia acontecer lá na comunidade ia ser um um casamento que toda a comunidade ia participar e não ia ser feito dentro de uma de uma casa ele ia ser feito na rua para todo mundo da comunidade participar então eu estava sempre lá e gostaria muito que a Teca a Glória e o Mã não abandonasse nós ficasse com a gente igual a Leninha chegou para ajudar a gente né e a promotoria pública que eu vejo que é a nossa voz sem vocês eu acho que fica muito difícil para a gente continuar obrigado aí obrigada Rogério vamos ouvir a Glória depois Teca depois Rafael eu queria agradecer a oportunidade também e dizer que a gente sempre contou e imaginou que o Ministério Público a Defensoria Pública como nossos aliados no interesse de defender um interesse coletivo e a gente precisa de acreditar que temos esses parceiros a gente percebe que o tempo das coisas o tempo como as coisas tem acontecido o uso desse terror da barragem tem a gente vê um pouco de limite em relação a isso as ações demoram a tramitar enquanto Cavale em dois dias vai lá e destrói um território então as coisas são muito aceleradas a gente fica se sentindo impotente se sentindo ameaçado a gente que não está diretamente na área da lama fica e uma comunidade pequena como é a de André de Peixoto fica isolado e invisibilizado se essa lama desce a gente fica sem energia elétrica toda a rede elétrica da região está nesse vale nós vamos ficar em comunidades escuras a gente fica sem estrada para transitar a gente fica sem estar isolado lá naquele pedaço e o que a gente sente é uma pressão no sentido de a gente se sente exprimido pressionado ali agora eu queria falar uma outra coisa que era a gente está muito numa toda essa conversa em cima da dinâmica da situação trabalhando muito reativamente tentando salvar aquilo que já está ameaçado detonado e sofrido com todas as situações que já foram relatadas aqui mas a gente precisa pensar num direito humano fundamental da vida que é o direito à água todas essas barragens ameaçam a água essa é uma coisa que não foi dita que essa barragem ameaça a água de abastecimento de Barão de Cocais a captação é no Rio São João quando a Vale apresentou a obra emergencial falando da construção do muro ela omitiu que esse muro é em cima do Rio São João isso não está no documento ela sinta um córrego secundário que é por onde desce a lama do rejeito então ela omite essa informação e a gente precisa de pensar em em termos legais mesmo de criar territórios que protejam os mananciais de abastecimento público das cidades esses territórios coincidem com os territórios minerários nessa nossa região e como é que a gente vai lidar com isso a gente sabe que o poder econômico é fortíssimo que ele manda bota o estado a seu a seu serviço mas a gente precisa de pensar nisso a gente precisa de criar territórios livres de mineração a água é um recurso mineral mais importante do que o minério então a gente tem que pensar urgentemente uma provocação para a Assembleia Legislativa da gente pensar nisso a gente pensar em projetos de lei que defendam territórios como mananciais de abastecimento público e aquela região ali as águas que nascem naquela serra são todas classificadas como a água caça especial me vem o exemplo lá de Nova York que circulou pela imprensa há uns tempos que Nova York busca a água a 200 quilômetros de distância numa região rural que eles apoiam os proprietários rurais para manter o cuidado com essa água e tem que fazer um tratamento básico na água de desinfecção porque não tem água contaminada então a gente tem que pensar isso a gente tem um potencial gigante para isso que é a Serra do Gandarela que está a distância em linha reta nós também uma distância em linha reta em André de Belo Horizonte de 30 quilômetros aquela serra nós temos que pensar nisso temos que pensar proposições nesse sentido obrigada Glória vamos ao Biteca depois o Rafael na realidade eu queria complementar os requerimentos mesmo sabendo que não podem ser aprovados hoje mas na próxima reunião que eu tinha fui vendo os que foram lidos e eu acho que tem uns muito importantes então basicamente seria requerer porque aí seria fundamental para nos ajudar porque como foi falado aqui as empresas não liberam requerer o processo na íntegra da barragem sul superior e da mina por causa dessa história do talude para que vocês possam disponibilizar para a sociedade que a gente quer olhar isso de perto e investigar e acompanhar então esse requerimento a SEMAD e na hora que vocês receberem comunicar a gente para a gente vir aqui pegar uma cópia um outro requerimento é que qualquer qualquer encaminhamento por exemplo de apoio psicológico que não façam nunca mais que seja funcionários da empresa porque eu tenho escutado do Ministério Público que não confia nós não confiamos é uma empresa que está configurado o que ela fez em Brumadinho é muito cruel o que aconteceu em Brumadinho de outras tentativas de ajudar nós temos provas a Cruz Vermelha quis contribuir o prefeito de Brumadinho pôs para correr teve iniciativas de outros lugares pessoas querendo contribuir e houve uma força articulada para eles não chegar em um território pelo amor de Deus vocês autoridades uma coisa é pegar o recurso porque ela é que tem que pagar e buscar outras formas para que essas pessoas não tenham que ser atendidas psicologicamente pela empresa responsável isso tem que parar não dá para continuar esse formato outro requerimento importante nós queremos que vocês requeiram todos os estudos técnicos que eles chamam muro que na realidade é uma mega obra porque desde o início a comunidade quando foi informada que ia ser a 6 quilômetros e que na realidade foi a sentença de morte para as comunidades porque eles perguntaram por que é que essa obra não fica logo abaixo da Sul Superior a resposta da Vale foi que seria inseguro para os trabalhadores mas agora que até está configurado tinha uma data aí ela tem um plano para tirar os trabalhadores e pode continuar uma obra então quando a gente falou aqui no início a quantidade de coisas suspeitas é nesse porte então requerer todos os estudos que houve para a gente também ter acesso porque essa questão dessa obra é muito claro que tem coisas muito graves para a gente construir depois o contraponto pelo local e pela crueldade de ter dito já as pessoas que ia ser soterrado porque eu vi a ata olha nós vamos fazer um muro para fazer o descomissionamento esse muro vai demorar um ano isso aí se houver um problema o muro vai o muro vai evitar e as pessoas estavam lá sabiam que de um lado era a barragem aqui estava a obra e as comunidades estavam no meio o tamanho da crueldade disso é de uma magnitude e nós temos que ter elementos de prova que esse muro na realidade tem outro objetivo por último tem dois requerimentos que é queremos ter acesso a favor requerer que todos os planos de ação de emergência e os dam breaks de barragens que hoje já estão na lista das não estabilidade garantida que sejam disponibilizados mas não que a Vale disponibiliza porque ou a gente confia na Vale ou a gente não confia está esquizofrênico não confiar na empresa e continuar dizendo que a empresa disponibiliza então eu estou requerendo ao Ministério Público Federal Estadual e à Assembleia que requeiram de imediato que entreguem a vocês todos os paembes e todos os dam breaks começando por essa lista e vocês disponibilizam tanto no site do Ministério Federal quanto Estadual esses documentos e isso é uma coisa que eu acredito que é fácil de fazer e os outros dois têm a ver com a localidade eu estou requerendo que vocês vejam uma forma pode ser duas pessoas num carro pode ser o que for aqui é o território que agora tem a Vale dez dias na mão um instrumento para fazer o que ela está fazendo sem qualquer arcabouço possivelmente lógico precisa ter no território de Cruz dos Peixotos André onde eles conseguiram essa autorização um plantão não sei se seria polícia ambiental qualquer plantão direto nesse território para testemunhar registrar acompanhar o que vai ser feito eu soube que foi dito que na quinta o promotor Cláudio vai informar sobre a ação eu estou falando que existe um descompasso não adianta na quinta informar se amanhã possivelmente essas máquinas ou essa noite vão chegar então tem que ter o acompanhamento do Estado então então eu estou requerendo vejam uma forma não precisa ser uma batalhão mas pelo menos ter lá algum tipo de controle acompanhando passo a passo o que está acontecendo e fora isso acho que acabou seria ser por último um apelo do coração a parte da crueldade não tentem monitorizar não há dinheiro para monetarizar nós temos temos que garantir as questões que envolvem dinheiro indenização mas pelo amor de Deus pelo amor de Deus porque se nós monetarizarmos e tratarmos tudo isso em termos de dinheiro e dinheiro e dinheiro nós estamos sim transformando e naturalizando que coisas como crueldade como essa dor como esse sofrimento então e as pessoas estão precisando mesmo sabendo que tem essa questão eu sinto ao meu redor que elas estão precisando perceber que estão acolhidas e que tem alguém para peitar esse monstro ainda mais que eles estão subjugados e porque eles não podem falar ou se eu falar eu não vou receber então por favor autoridades por favor por favor isso é fundamental só vocês podem fazer isso é esse o meu apelo obrigada Teca vamos ouvir Rafael bom eu queria agradecer essa comissão os deputados e deputadas aqui presentes os promotores do ministério público pela atenção eu acredito que daqui saíram muitas pautas importantes não só de Barão de Cocais mas de Raposo Santa Bárbara várias cidades atingidas e eu acho que a gente sai daqui forte Barão de Cocais não está sozinho a gente vê na manifestação dos aqui presentes que a gente pode contar com outras vozes também para falar pela cidade queria aqui brevemente não vou me delongar reforçar a necessidade da gente fazer pressão para uma força tarefa no município a gente precisa muito de um olhar diferenciado não porque a gente seja melhor que ninguém ou porque nossas vidas valham mais do que outras mas porque realmente a gente vive uma situação inédita só para falar eu sou da força tarefa o Edmundo também é então nós já estamos atuando lá força tarefa André eu sei que vocês já estão presentes lá estou chamando de força tarefa algo mais específico talvez o nome que eu tenha utilizado tenha sido equivocado eu me refiro a um olhar diferenciado do estado de Minas Gerais e do estado brasileiro para o nosso município eu acho que passou da hora de a gente ter um comitê de crise atividades dessa natureza no nosso município com um olhar diferenciado para deliberar e tomar decisões mais rápidas mais céleras porque nossos problemas são urgentes infelizmente a barragem está no nível 3 o talude está se movimentando e uma desgraça pode acontecer em qualquer momento então a gente precisa de pessoas próximas que possam nos ajudar a qualquer momento eu entendo que os processos legais devem ser seguidos por isso mas acredito que também tem os meios necessários para instrumentalizar um olhar diferenciado para o nosso município queria também fazer já que foi citado o padre Zé Antônio o padre Zé Antônio conseguiu levar um evento muito importante para o nosso município esse ano que vai debater a questão das barragens a questão da violência contra a população próxima de barragens que é o fórum social a igreja vai fazer esse fórum se eu não me engano vai ser agosto ou setembro depois eu posso confirmar a data com vocês as pautas estão interessantíssimas e totalmente voltadas para essa questão queria fazer o convite também para o pessoal acompanhar lá em Barão de Cocás em paralelo a tudo que está acontecendo a gente reuniu um grupo de voluntários para debater a questão da minério dependência na região e discutir alternativas de desenvolvimento econômico de diversificação econômica na região de Barão de Cocás Santa Bárbara e Catasaltas a gente deu o nome para isso de revista quadrilátero uma revista online que a gente está produzindo algumas coisas sobre a região na medida do possível a gente está querendo divulgar algumas coisas que às vezes não chegam na grande mídia estão debatendo turismo agricultura esse tipo de coisa entre várias outras no mais o meu muito obrigado à mesa a todos os presentes aqui e o pessoal também que está acompanhando a gente aqui fora meu muito obrigado tá bom obrigada Rafael a gente doutor André e doutor El dê três minutinhos para a gente encerrar pode ser considerações finais eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui dizer que o Ministério Público sabe da responsabilidade que tem em relação a Barão de Cocás em relação a Raposos em relação enfim é evidente que essa avalanche que se abateu sobre o estado de Minas Gerais nesse primeiro semestre ela caiu também em cima do Ministério Público nossa estrutura não foi feita para lidar com esse tipo de demanda nesse nível então nós temos eu por acaso sou especializado em lidar com as questões sociais e já tinha experiência de ter trabalhado em Mariana de fazer parte da Força Tarefa de Mariana e tudo mais mas os colegas de uma forma geral não estão preparados para rompimento de barragem a gente não estuda isso na faculdade e isso não é cobrado em concurso porque enfim não faz parte do dia a dia embora hoje agora passou a fazer parte do dia a dia então a gente precisa realmente entender que a dinâmica o Ministério Público está se adaptando a esse tipo de situação nós estamos nos desdobrando então assim eu faço reunião em Raposos faço reunião em Macacos faço reunião em Barão em Brumadinho nós temos assessorias técnicas de Brumadinho nós entendemos que Barão também precisa de uma assessoria técnica e isso vai ser um assunto que vai ser debatido na quinta-feira de um grupo de profissionais escolhidos por vocês para trabalhar lá para vocês então nós vamos fazer aliás isso é um dos pedidos na nossa ação socioeconômica e gostaríamos que a juíza definisse isso já na sexta-feira para que a gente já pudesse iniciar um processo de seleção de profissionais para que esses profissionais possam fazer as análises para vocês então por exemplo a questão do muro quem que vai analisar se o muro realmente é como que ele vai ser feito a forma como ele vai ser feito então pessoas da confiança de vocês que vocês mesmos vão escolher no futuro para que possa passar tecnicamente essas coisas e trabalhar junto com vocês o processo de mobilização então nós vamos esse é um caminho que nós queremos seguir para Barão também além de fazer requerimentos de pagamentos emergenciais esse valor de 400 reais é um absurdo é um abuso é algo que não tem cabimento então nós vamos lutar para que esse valor seja maior para vocês também para que vocês possam sobreviver até a chegada de uma solução mais definitiva nós entendemos que a população no mínimo toda a população que está sob as asas tem também direito a um pagamento emergencial então é algo que nós vamos discutir com vocês também na quinta-feira e vamos seguir nesse caminho junto com vocês e junto com o doutor Cláudio porque o doutor Cláudio está participando disso tudo propôs a ação e vai continuar ao lado de vocês nessa luta então contem com o Ministério Público Raposos pode contar também com a gente lá para essa luta para essa batalha eu sei que existem alguns entendimentos em relação à promotoria específica lá de Nova Lima mas nós estamos aqui à disposição a gente esteve lá e pretende continuar atuando lá então é isso e dizer que a gente está junto nessa luta que essa luta contra o modelo minerário é uma luta do Ministério Público então nós temos o projeto Mar de Lama que foi aprovado então essa luta contra esse modelo minerário é do Ministério Público a gente está junto com vocês nessa batalha obrigada doutor Helder agora as considerações finais obrigada deputada Leninha eu queria aproveitar esses minutos finais para agradecer hoje Teca a Teca que de vocês daqui de baixo era a pessoa que eu conhecia a Teca e que é uma referência de luta em relação a essas questões hoje eu tinha oportunidade de conhecer a Glória Rogério a Flávia e vamos fugir o nome Rafael Rogério tinha oportunidade de conhecê-los e Teca eu creio que é muito importante uma coisa que você falou ao final e esse é um dos motivos até de nossa discussão com a Deputoria Pública quando ela fala naquele acordo que faz um discurso que é o discurso da Vale inclusive que é resumir tudo em indenização essa ideia de pensar que o que as pessoas querem é indenização é muito vulgar é uma diminuição das pessoas a dinheiro e a gente sabe que não é isso e assim eu sou de uma comunidade rural nasci na roça vou lá na casa dos meus pais e assim não é o apego que a gente tem ao nosso lugar ao sentimento de pertença deputado André teve a oportunidade agora lá em Queimadas ela viu isso porque o que as pessoas tem é a exclusão mesmo lá em Conceição do Mato Dentro veja que coisa interessante lá na casa do seu Zé de Zauro o pessoal do MAM acompanha o Zé de Zauro lá em Conceição olha que coisa básica quem é do da roça quem é do interior o terreno dele é pequenininho ele produzia farinha de mandioca no terreno dele não dava para plantar toda a mandioca porque ele porque ele tinha capacidade de produzir então ele plantava de meia nos terrenos vizinhos a Vale a Vale não no caso a Angulo comprou os terrenos vizinhos e as propriedades ficam lá inutilizadas ele não pode fazer a plantação de mandioca para poder produzir a farinha e o que é pior só que é mais engraçado as donas a esposa da Zé de Zauro não pode sequer entrar no terreno ao lado para cortar uma vassoura vassoura quem mora na roça sabe vassoura que a gente usa de vassoura e essa semana eu estava discutindo com um colega que exatamente é tudo propriedade particular entrada proibida isso é uma violação é uma violência com a pessoa que está que tem aquele espaço ali de convivência porque se é no terreno do vizinho que tem vassoura que problema que há de você entrar lá e cortar uma vassoura ou às vezes um galho de lenha esse tipo de intromissão no modo de vida isso a gente precisa enfrentar é claro que a gente tem várias e várias demandas talvez da fala do André por a gente estar pensando por exemplo quando a gente fala da assessoria técnica e talvez gere incompreensão porque nós sabemos da nossa limitação da nossa impossibilidade de estar lá então quando se pede a força tarefa uma presença o que a gente entende talvez é que com a assessoria técnica a gente consegue esticar um pouquinho mais o braço porque a Assembleia não consegue estar lá o tempo todo então talvez seja esse um ponto que está faltando a gente comunicar isso melhor explicitar melhor essa ideia e essas ideias de termos mais gente nessa luta junto com a luta porque nós sabemos que existem pessoas que fazem a luta pela garra pela fé pela fé na luta e o exemplo que assim tinha até aqui hoje eu vejo a Glória aqui Rogério mas a Glória até acho que a Flávia entende a Glória me impressionou grandemente porque eu vejo aqui não mas só porque é uma coisa que eu quero falar porque a Glória me impressionou porque a Glória está apresentada aqui como agricultora e a apresentação da Glória de usar todo o conhecimento de causa que a Glória trouxe é uma coisa fantástica e aí para nós do Ministério Público a gente também precisamos estabelecer uma nova relação com a sociedade nós não podemos agir em nome de vocês nós temos que preparar a comunidade nós temos que preparar a comunidade inclusive que na nossa ausência a comunidade consiga assumir lutas e que nós sejamos com vocês o tempo todo temos que mudar também esse disco com os nossos representantes políticos com os deputados tem que ser com não por e acho que esse é o desafio que a gente tem nessa luta que pode nos ajudar mais aquela ideia do ninguém solta a mão de ninguém envolve isso também e aí talvez o descontentamento nosso com a defensoria é porque é um sentimento meu particularmente é que eles soltaram nossa mão e quando foram negociar e aí nós temos um pensamento igual o Teca em relação por exemplo ao tratamento a questão do atendimento médico só isso eu estou concluindo no meu entendimento em que nós trabalhamos foi porque a Vale passasse dinheiro para o município e o município contratar as pessoas aí já é um resguardo em relação ao SUS para compreender que todo atendimento tem que ser dentro do SUS e aí quando chegam os atendimentos porque de outras entidades isso eu não eu te confesso que eu não acompanhei como aconteceu lá a gente entende não pode ser por profissionais empregados da Vale tem que ser por profissionais e a Vale tem que passar o dinheiro para o município porque o município contrate e até onde no que eu acompanhei com o doutor Márcio do Ministério Público Estadual foi esse contrato e o município de Brumadinho assumiu de ele contratar me parece que o CRES e o CRP ajudaram nesse processo também e aí de ser um processo público estatal a Vale de início estava fazendo e nós agimos para que isso não aconteça e queremos continuar agindo porque nós achamos que não pode ser e o caso de Barra Longa é um exemplo exatamente que a gente viu que não pode ser o atendimento psicológico de assistência social tem que continuar eminentemente público tem que ser reforçado o SUS todo o sistema que isso é uma coisa que a gente é intransigente na briga por isso tá bom obrigada obrigada doutor Helder a gente também em nome da Comissão de Direitos Humanos queria agradecer cada um e cada uma que vieram contribuir a gente quer sair sempre de audiências entendendo que ela cumpriu o seu objetivo apesar de vir do norte de Minas as lutas socioambientais já são outras mas também são contra a mineração a manucultura os grandes empreendimentos o fato de presidir a comissão estar junto é no sentido de reforçar o nosso compromisso mas eu acho que é uma coisa que é fundamental doutor André e doutor Helder vocês que estão aqui que a comunidade não se sinta sozinha isso que não dá então assim é comprar uma briga com uma empresa gigante como a Vale e achar que estão sozinhos então às vezes não é ir lá levar nada mas estar junto com as pessoas estar ao lado e é fundamental isso que para mim nós recebemos pela comissão além do pessoal ligado ao gabinete de crise que mandou solicitação de audiência mas nós recebemos de moradores também solicitação telefonemas então é fundamental as pessoas estão infelizmente agora sentindo na pele uma ameaça real às vidas ao jeito de produzir e viver naquele lugar também a gente acredita nisso os povos das comunidades tradicionais os nativos do lugar tem um jeito próprio de produzir tem toda uma vida construída uma dinâmica econômica uma dinâmica ali de muitos tempos a relação não é uma relação monetária de dinheiro mas é uma relação que a gente fala que é consagrado que é com a água que é com a terra e é isso que a gente quer continuar mantendo aqui nós estamos falando de uma outra lógica de desenvolvimento onde a terra e a água e os recursos naturais tem um valor não é um valor de dinheiro um valor na vida das pessoas não é Flávia? então é fundamental que a gente permaneça com esse espírito e dessa forma a gente agradece mais uma vez a comissão está à disposição nós aprovamos então a visita oficial da Assembleia provavelmente nós vamos na terça-feira nós estamos falando no sentido também não é de fazer mais uma audiência a ideia é de visitar as pessoas ver a situação de cada casa entendendo que a gente também já tem acompanhado um pouco essa situação a deputada Beatriz também tem feito um trabalho grande de audiências públicas então a gente tem outros parlamentares na casa que estão sensíveis e que estão também se movimentando cobrando mas a gente precisa ser mais eficaz no sentido de dar respostas mais rápidas coisa que a gente não tem conseguido de fato isso nos deixa incomodados então eu estou daquele tipo bem pragmático em algum momento tem que ser pragmático momento de elaboração de análise é fundamental mas no caso de Barão de Cocás no caso de Raposa no caso Santa Bárbara nesses casos para a gente são questões pragmáticas de ações rápidas e urgentes para a gente não cair novamente nesse contexto de grande violação de direito e risco à vida das pessoas essa reunião poderá também ser acessada no portal da Assembleia os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento antes do encerramento final a Glória queria três minutinhos eu convite para vocês fazerem essa visita indo por Caeté chegando pela estrada de Caeté de acesso ao André porque de lá a gente vê toda a área da Vale e vê a barragem e aí indo para Barão passando por esse território que a Vale está fazendo a intervenção nele ok então é uma dica boa sobre a rota que nós devemos seguir para a gente a gente acata a sugestão e a gente vai organizar a nossa saída dessa forma cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência do Betão que esteve aqui até agora da André que passou por aqui do pessoal do Ministério Público doutor André e doutor El de sempre parceiros dessa comissão nós tivemos no Ministério Público também como aliados e para a gente também a defensoria pública então a gente espera que seja algo que a gente possa superar porque essas duas instâncias são importantes para a gente continuar na luta da defesa dos direitos humanos eu não estava representando a Carolina Murichita não até porque se fosse é porque é bem na nominata nossa aí por isso que eu estou falando aparentemente ele é o coordenador desse setor e ela é uma das pessoas que mais tem sofrido com essa atuação deles o que chegou na assembleia que ele estaria representando mas de qualquer forma a gente lamento o que está acontecendo mas a gente espera que no futuro próximo a gente possa restabelecer as relações entre esses dois órgãos tão importantes para todos nós eu agradeço então convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa noite muito obrigada